boa noite pessoal tudo bem boa noite boa noite Anisofi boa noite Fátima boa noite a todo mundo eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês as experiências profissionais que convido para os nossos encontros online obrigada pela presença de cada um nós vamos caminhar e aprender juntos todo mundo pronto então deixa eu ver aqui quem já está na sala a eva a parecida é que a leonor boa noite pessoal obrigada pela presença de vocês bom então quem já está no chat escrever o nome da sociedade o seu estado se você estiver fora do brasil escreva o país que você está né tá porque dessa forma todo mundo fica conhecendo todo mundo fica se conhecendo e quem sabe você não encontra alguém do chat bem pertinente de você não é não é exatamente nunca se sabe né estamos aqui tentando acompanhar mas é muita gente que legal fico muito feliz muito feliz mesmo e para quem ainda não conhece para quem ainda não me conhece eu sou a fátima alves eu sou a idealizadora do instituto do alimento vivo e do congresso a semana da alimentação viva o semave e é a nossa convidada de hoje é a nossa simpática amiga francesa ane sofi tudo bem boa noite boa noite eu tô ótima e daí no caso né a fátima se apresentou deixa só resumir rapidamente eu sou bióloga e na verdade acabei de completar meu doutorado aqui no estado do paraná entre o portugal a inglaterra e o paraná a minha especialidade acadêmica é a conservação das onças da conservação da natureza e logo é a conservação do planeta como um todo aonde nós estamos inseridos então isso é meu campo de estudo muito vasto e ao mesmo tempo uma coisa só e eu espero poder passar o máximo para vocês hoje à noite fora a sua paixão com o assunto da beleza natural né justamente pra mim eu sou da terra eu pertenço à terra e na terra tem todas as respostas que precisamos e você viu gente tem gente aí de tudo quanto é lugar né sim maranhão muito legal colímbia então que é uma coisa boa o alagoas maceió estou honrada quase chegando a quase 500 pessoas na sala obrigado Muito obrigada. Espero ajudar muito a gente hoje. Então, a Anne e a Sofia hoje vão falar sobre como cuidar da beleza de forma natural, como todo mundo já sabe, pelos mensagens que a gente já enviou. O que a gente pode fazer para substituir os produtos tóxicos. Mas para o final nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Vamos tentar responder o máximo de perguntas possível. E como a gente recebeu muitas perguntas, nós vamos selecionar as que vão ser mais úteis para todo mundo. Certeza. E hoje nós temos outra surpresa para vocês. Na verdade é um presente. Não é isso, Anne? Exato. Fico muito feliz. Mas é só para quem ficar com a gente até o final. É a nossa forma de dizer obrigado por participar do encontro todo. Nós vamos colar um link aí em cima do chat no finalzinho. Bem, esse encontro de hoje faz parte de uma série de encontros que estamos fazendo para esquentar os motores antes do SEMAV deste ano. Como a maioria de vocês que nos acompanham já sabem, o congresso vai ser do dia 3 a 9 de maio. E é todo online. Todo online. São mais de 50 palestras. E o mais legal é que você pode assistir todas elas de graça e de casa. O congresso é todo gratuito. Se você já fez a sua inscrição, beleza. Vai receber todos os detalhes por e-mail. E se ainda não se inscreveu, vai depois, né, que terminar o encontro. Vai lá em cima.com.br e se inscreve. Você não paga nada. É um brinde super legal. Um mega e-book com 23 das melhores receitas dos palestrantes. Você viu isso? Você viu isso, Anne? Você viu esse e-book? Aham, conheço vários. Certeza. E então pode falar. E aí tem outra coisa muito legal, né? Esse e-book não é o único brinde que você vai ganhar quando se inscrever, não. Você vai ganhar vários outros brindes. Inclusive, me parece que são mais de 9 ou 10 brindes no total. E tem também o Semave Premium. Lá no meio desses brindes. Mas eu não vou contar muito para não estragar a surpresa das pessoas quando chegarem lá. Quando a pessoa chegar lá, você vai ver como os brindes são super legais. E para ganhar, é super simples. Não é um sorteio. É só divulgar o Semave para os seus amigos. E à medida que eles forem se inscrevendo, você vai desbloqueando os prêmios. Só isso. Você só tem que convidar. E é assim. Vou explicar. Quando você se inscreve para o Semave, logo depois que a página confirma a sua inscrição, aparece logo depois essa página dos prêmios que eu estou falando. Você coloca seu e-mail de novo e o sistema vai gerar um link que é só seu. É assim que o sistema sabe quem vai chamar quem para o Semave. Depois é só pegar esse linkzinho. Quando você for chamar algum amigo ou postar um convite no Facebook, por exemplo, você usa esse linkzinho sempre. Daí para frente, você ganha um ponto para cada amigo seu que se inscrever. E vai acumulando os pontos até desbloquear tudo. Bem legal. Os pontos vão somando. Tipo assim, o primeiro prêmio é cinco pontos. O próximo é dez. Quer dizer que você ganha o primeiro com cinco pontos, depois só precisa de mais cinco. Entendeu? Cada amigo seu que entra vai contando e acumulando pontos. É bem legal. Tem gente que está quase com cem amigos lá já e estão quase desbloqueando todos os prêmios. O nome disso é bônus virtual. Eu vou pedir para os meninos colar o link aqui no chat para quem ainda não tem. E quem ainda não se inscreveu para o Semave, é só ir lá na página do evento. Semave.com.br Se inscrever normal que a página, que essa página vai aparecer para você. Tudo bem? Está ali do lado, já pode anotar. Acho que o pessoal já colocou lá. É semave.com.br barra receba traço prêmios. Nessa página tem tudo isso que eu estou falando aqui, mas se você ainda tiver alguma dúvida ou se, por exemplo, não sabe se está cadastrado ou não, pode escrever para o suporte que a gente vai te ajudar. Então, vamos parar de papo e vamos começar então? Então, olha só. Com vocês, a fantástica Anne-Sophie. Só faltava ter ido. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui, sabe? Então, seja bem-vinda mais uma vez. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Com você a palavra. Então, como eu falei para vocês, o meu histórico de vida sempre foi muito ligado à natureza. Eu cresci na França, os 21 primeiros anos da minha vida eu passei lá. Eu sempre fui muito ligada à questão da natureza lá, mas a minha família me criou do modo convencional. Então, é muito legal quando eu olho o meu percurso de vida, porque eu nasci, sabe? Eu ingeri muitos produtos animais quando eu era pequenininha, que eu não tinha opção. Meus pais me criaram assim. Meus pais eram da geração onde quando você tinha um problema de saúde, você ia para a farmácia. Eles ainda são desse jeito. Você, né? Santos de cara não faz milagre. Só que eu tive muitos problemas de saúde. E o jeito que foi remediado nunca me satisfez. Me machucou o corpo muito. E me trouxe neste lugar onde eu estou hoje, onde eu tento entender ao máximo o funcionamento da fisiologia do corpo humano. E entender como é que funciona o corpo humano. Para que eu possa ir na fonte, usando recursos não traiçoeiro, como os da medicina convencional. Mas os remédios que são oferecidos pela mãe terra. Essa não erra, ela não mente, ela não engana, ela não faz nada por nenhum motivo que não seja a sua vitalidade. Como espécie, nós temos todos esse intuito de sobrevivência. E como eu falei para vocês no início, talvez tenha passado despercebido. Mas eu hoje, na altura dos meus 36 anos, depois de ter viajado muito pelo mundo inteiro e tudo mais, acontece que eu tive muita experiência com tantos desafios de saúde e resgate sem ter muitos recursos financeiros, de pessoas. Graças a Deus, graças a Deus, a internet me proporcionou acesso a muita gente. Eu tenho uma rede muito grande de colegas nesse mundo. Eu tenho também muita sorte por ter sido criado por babá do mundo inteiro. Então, os idiomas não me amedrontam, pelo contrário, eu tenho tido contato com vários. E eu acabei, assim, tendo essa minha personalidade de sempre cavucar. Ia na fonte, fuçar e entender, para entender de verdade, entende? Porque eu fiquei muito desanimada com o que a medicina me trazia. Eu me explico. Eu nasci com tumor no pescoço. Eles não entendiam o que era. Assustaram. O que eles fazem na medicina? Quando eles não entendem, eles falam, vamos ter que remover cirurgicalmente. Ok? E não foi nenhuma nem duas. Eu tive cirurgias toda a minha infância. A última vez que eu tive tumor foi em 2003. Eu estava fazendo meu mestrado no Canadá, também em conservação da natureza. E lá, meu plano de saúde era, cobria uma avaliação de vista e um exame de sangue. Só. Então, assim, eu tinha que entender, eu tinha que me tirar desse buraco e entender por que que meu corpo fazia tumores. E isso é uma atitude que eu vou estar tentando passar para vocês hoje à noite. Por quê? Vamos lá. Você tem que entender que o nosso corpo, ele é feito dessa terra. Ok? Então tá. Vamos olhar para o mundo um minuto. Como que ele está, esse mundo? Quando a gente olha para o planeta, não tem nenhum ecossistema que não seja alterado por conta da atuação e da vida do ser humano. Ou seja, a gente é uma espécie extremamente poderosa. Que nós temos causado um impacto não necessariamente favorável em todos os ecossistemas desse planeta. Ok. Se a gente olha, as bacias hidrográficas estão mostrando sinais de degenerescências. As florestas estão degenerando. As árvores estão perdendo essa capacidade de absorver oxigênio. Perdendo, então, essa capacidade de nos fornecer o ar com o qual nos vivemos. A gente sempre fala, né, nós podemos ficar muito tempo sem comer. Mais ou menos alguns dias sem beber, mas sem respirar. Você aguenta quanto tempo? Eu nem um minuto e meio. Então, assim, ó. Essa interconexão da vida nesse planeta é meu jeito de entender a vida. Eu tenho uma visão extremamente sistêmica das coisas. E isso faz com que eu passei a entender muito melhor as coisas, entendeu? Por quê? Porque, se for ver, essa degenerescência que nós estamos observando nos ecossistemas, ela se observa também na população humana. Você viu quantos casos de câncer, quantos casos de diabetes, quantos casos de doenças neurodegenerativas. Gente, eu olhei as perguntas de vocês e eu fiquei passada de ver o quão a população humana está sofrendo. Ok? E assim, o que que acontece? Como nós somos feitos da mesma coisa nesse planeta, ninguém está sendo poupado. Ou seja, o ser humano, tem um filósofo francês que falava, o ser humano é um lobo para o ser humano. E eu achava essa frase muito dura, porque eu nasci, sabe, querendo o bem, fazendo o bem, desejando o amor, sempre resgatando vida de besouro, de qualquer coisa, vida. Eu descia da bicicleta para salvar, eu dava comida para as minhas aranhas. E eu pensava, como assim o ser humano é um lobo para o ser humano? E realmente, a gente acabou se poluindo. Hoje em dia, gente, e isso quando eu tinha oito anos, eu tinha muito medo dessa visão do futuro que eu via. Eu sentia que a gente ia ter água e não ia poder beber lá. Não é que ela ia faltar, é que ela ia estar tão poluída que a gente não ia conseguir aproveitá-la. Gente, nós somos feitos 70% de água. O seu cérebro, 80% de água. Além desse fato de muita poluição, nossa comida hoje é totalmente poluída, carregada. A nossa água, super poluída. E o sistema de tratamento de água, num viagem, num sonho, todos os produtos que fazem mal a gente, todas as mulheres tomando anticoncepcional, os homens estão com muito hormônio feminino no corpo por conta dessa água. E por conta das enlatadas e tudo mais. Então, você tem que entender que realmente esse processo de poluição, ele tem agredido a todos nós. E nós estamos sofrendo, o que vocês me passaram em termos de efeitos no seu corpo, na pele, que é o seu terceiro rim, já vou me explicar, retata o quê? Um estado de intoxicação agudo. Então, a notícia boa, porque a gente não pode ficar também na depressão, é que aqui, através desses ensinamentos que nós vamos passar para vocês, tanto hoje, quanto durante o semável, é que nós vamos tentar mostrar para vocês um caminho que minimize o impacto dessas poluição sobre o seu corpo, sobre o corpo dos seus seres amados, dos seus bichinhos, tudo o que a gente puder fazer para fazer a sua vida mais sutil, mais limpa, entendeu? Então, assim, por que que é importante? O corpo humano, a gente muitas vezes fica xingando o nosso corpo, a gente bate o olho no espelho e a gente fala, ah, eu não gosto, olha, eu tenho tantos cravos, olha, meu cabelo está caindo, olha a minha micose na unha, a gente fica se desamando muito, gente. Hoje a gente vai falar de alimentação viva e de alimentos naturais, mas eu quero enfatizar que você pode comer muito bem, mas se você fica se desamando, se odiando, cada vez que você bate o olho no espelho, não vai funcionar nada, porque você, antes de mais nada, é energia, e energia não mente, ok? Então, assim, essa poluição toda, você tem o seu campo interno e o campo externo. Nosso corpo tem várias técnicas para aturar essas toxinas, né? Porque essa poluição se traduz em toxinas dentro do seu corpo. Por onde ela entra e como que o corpo faz para aguentar? Porque se for ver, a gente está botando muita toxina para dentro, cada vez que você respira, cada vez que você bebe, cada vez que você come alguma coisa que não presta, que seja envenenada, ou cada vez que você pensa uma coisa destrutiva, ok? Então, como que ele faz? O corpo, eu tenho um amigo que eu gosto muito nos Estados Unidos, que tem 40 anos de experiências médicas no ramo da desintoxicação. Ele apenas usa os recursos naturais para tirar pessoas de situação que você nem imagina. Até a lesão das cervicais, depois de um acidente de carro, ele resgate apenas com o poder da natureza. Ele resgate pessoas com AIDS, com diabetes, com problema de pele, com tumores, com tudo que você pode imaginar. E ele diz o seguinte, o corpo humano são 100 trilhões de células e dois fluidos principais, certo? Ou é muito conhecido, é o sangue. O sangue, ele representa a dimensão feminina, porque ele nutre, ele eleva oxigênio até as células, certo? Ele vai, ele regenera, ele tem esse aspecto feminino do cuidar, do regenerar e do nutrir. Ele representa uns 25% dos nossos fluidos apenas. Mas então tá, o que é o segundo fluido principal do corpo? 75% se for ver do nosso corpo. É a tal da linfa. E a linfa, ela é esse, se for ver, a dimensão masculina dos nossos fluidos. Ela é realmente ácida. Tanto o sangue básico, né, alcalino, digamos, e a linfa, ela é ácida. Por quê? Porque você tem que entender que ele é o esgotão do corpo humano. E ali, você tem que entender, visão sistêmica de novo, quando você, pra você viver, você tem que ingerir nutriente, e você vai se desfazer do que você não vai utilizar, certo? As suas células fazem a mesma coisa. Elas comem e defecam. E por onde que vai esse material? É altamente ácido, né? Como que a gente faz na nossa casa? Vai pra uma fossa, vai pra um sistema de tratamento. E a célula dentro do seu corpo? Vai tudo pra linfa. E aí, como funciona esse grande esgotão? Sai da, o lixo celular vai sair da célula e vai pra onde? Ele vai pros nódulos linfáticos. E por isso que eu falo pra vocês que eu estudei isso compulsivamente, porque desde pequena, eu tive muitos tumores, e eles resolveram me cortar, arrancar a fora, muitos nódulos linfáticos nessa zona aqui do meu corpo. Essa zona aqui do meu pescoço, que a gente chama zona ORL. E acontece que o quê? Os médicos, que deveriam saber muito bem do como que funciona o corpo humano, e que não tem nenhuma peça, que só tá aqui bonitinha, ela tem uma finalidade, uma funcionalidade, arrancaram fora as caçambas dos bairros celulares. Aí, o que que acontece? Agora, os dejetos celulares do meu corpo, vai pra onde? Não para pra um lugar nenhum. Se chamar um acúmulo, um edema linfático, em determinadas áreas do meu pescoço. É terrível, gente. Quando eu me dei conta disso daqui, não dá nem 24 meses atrás, eu fiquei passada, dava vontade de processar esse jaleco branco, com todo respeito, entenda? Porque quem não entende de sistema linfático, não deveria estar exercendo com um bisturi na mão. Mas, enfim, voltando, beleza, vai pra caçambos os nódulos linfáticos. E depois vai pra onde? Porque sai o pH 3, extremamente ácido, um pouquinho menos ácido do que seu estômago. Isso daqui queimaria você. Então, vai pra ali, vai pro nódulo linfático. E depois encaminhar pros glangânglios, que estão debaixo do braço, na virilha, e aqui, né, nessa região. Tanto é que acontece que quando a gente tá com resfriado, fica inchado, fica doído, não é? Você pode ativar seus glanglios massageando eles, por exemplo. Aqui é a segunda parada. Beleza, e depois dos glanglios vão pra onde? É processado e vai pros seus rins. Os dois que vocês conheciam, que estão localizados lá atrás, debaixo das supra-renais. Os rins, quando o lixo celular chega lá, ele tá já com pH de 6. Fica muito mais tragável pro seu sistema excretor. E aí, é eliminado pela urina, né? Gente, na maioria dos casos, as pessoas dessa população ocidental, está com seu sistema excretor, totalmente exausto, totalmente disfuncional. E outra, quando eu ia falar da água, nós estamos desidratados. Como que eu posso saber se eu tô desidratada? Cada vez que você vai ao banheiro, você vai olhar tanto pra cor, como pro cheiro do seu xixi. Tem que ser incolor e no dor. Tá? Você tem que estar tomando um litro e meio de manhã, um litro e meio de tarde. E você tem que fazer xixi 10 a 12 vezes por dia, assim, senhora, ah, que chato! Eu preciso da sua vitalidade, da sua beleza. Gente, todos os problemas de pele que eu vi, gente, vocês vão, principalmente, dermatite, gente, atópica, seborrheica. Problema de pele, é seu terceiro rim. Quando os dois primeiros estão frágeis, o terceiro, que é a nossa pele, o maior órgão de eliminação de toxina do seu corpo, por volta de 2 metros quadrados, de tecido incrível, quando ele começa a manifestar essas perebas, essas coisas bizarras que aparecem, micosa, rosácea, dermatite, erupções, problemas na faça, acne, qualquer coisa. Isso é que seu sistema linfático, seu sistema excretor, está pedindo socorro. Ok? Isso tem que ser muito claro. Por quê? Porque a gente muitas vezes fala, nossa, mas olha a minha pele, sabe? Focando aqui, mas o problema não está aqui. Quando está aqui, quer dizer que o resto está comprometido. Então, a notícia muito boa, é que a alimentação viva, ela vai poder resgatar, a sua integridade, de funcionamento fisiológico. biológico. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, desse sistema linfático, é que a linfa, ela não é como o sangue, o sangue, ele corre, em um minuto, ele faz a volta do seu corpo. Uma beleza! Agora, a linfa, para mexer a linfa, gente, é esforço, é conhecimento, e é sabedoria. E eu estou aqui para trazer isso para vocês, junto com a Fátima, hoje, durante o Semave, e depois, a gente está aqui para trazer isso para vocês, para que vocês saibam como se desintoxicar. Não é uma moda, não é uma coisa do momento, sabe? Hoje em dia, no planeta em que nós estamos vivendo, do jeito que ele está, nós temos que adotar a desintoxicação como estilo de vida. Certo? Então, assim, como que eu poderia começar? Beleza, Sophie, mas qual que é essa detox que você está falando? A gente não vai vir para as recintinhas lá, que eu estou vendo, tem muita gente pedindo, vamos depois na segunda parte. Mas, assim, o que você pode fazer? Sabe a primeira, e a mais natural maneira, de você se desintoxicar? Tem uma outra coisa que a gente faz, essa de beber água boa, filtrada, gente, vocês vão comprar água de galão, que vocês garantem que não sofreu exposição solar, e vocês vão pegar esse belo filtro de barro brasileiro, e você vai trocar essa vela do carvão dele, por uma vela de carvão ativada, que você vai trocar cada 500 litros de água filtrada. E você vai colocar a sua intenção, as suas mais belas vibrações em sua água, sempre, antes de tomá-la. Lembre-se do trabalho do japonês Uemoto, que foi esse cientista, que pediu para as pessoas se concentrar em volta de moléculas de água, com intenções, e depois ele congelou as moléculas de água, e ele observou depois a estrutura delas. Vocês viram esse trabalho? Não sei, Fátima, você viu esse trabalho? Eu vi, já tenho um livro dele. Sublime! Então, as intenções, elas modificam o estado da água, do estado da água. Totalmente! E isso é para a gente lembrar que nós somos co-criadores, dotados de livre-arbítrio, nós temos, nós somos Deus, ok? Deus está em todas as partes, Deus, fonte, eu não estou falando religião, nem dogma, nem nada, eu estou falando de, é uma abordagem mais quântica, mais energética da vida, tudo bem? Então, assim, essa parte, quando ele mostrou que as pessoas jorravam amor, ficavam aqueles flocos, pareciam um floco de neve, coisa mais bonita, e você viu o trabalho que ele fez com a água contaminada, uma água toda, as moléculas tudo detonadas, e aí ele pedia para as pessoas jorravam amor para essa água, e ele congelava de novo, e saia umas moléculas muito mais bonitas. Então, assim, para as pessoas que se apavoram, por exemplo, com essa questão do agrotóxico, que não tem produtos orgânicos, apesar que eu estou duvidando, hein? Porque tem muitos pequenos produtores orgânicos, eu tenho que correr atrás e vamos trabalhar para fortalecer essa rede, mas quem se aborrecer a consumir agrotóxico, lembre-se do seu poder energético, ora, medita, jorra energia, chama isso como tu quiser, mas bota isso dentro de tudo que você botar para dentro, sabe, os monges, eles sempre falam que quando eles comem, eles comem em silêncio, por quê? Porque eles estão focados, eles estão concentrados, e não quando a gente está trabalhando, comendo na frente do computador, e eu sou uma deus, eu não estou falando que, ó, eu sou purinha, perfeitinha, mas assim, a gente não pode viver assim, a gente tem que estar aqui agora, e é ali que a sua, a sua salvação está acontecendo, no aqui, agora. Então, sempre que você estiver na frente do seu prato, em vez de pensar, nossa, vou comer tudo esse tomate, pepino e pimentão, tudo envenenado, Deus me livre, não pensa assim, porque você está já pegando a pá, e cavucando o seu cajinho, a sua cola, não, você vai pegar as suas mãos, o seu jeito, como você quiser, e você vai jorrar tudo que você tem de mais bonito, agradecendo por essa comida, agradecendo porque plantou, pedindo a Deus, pedindo a fonte, o que for que seja, de aumentar a vibração, jorrar luz, jorrar amor, não tem vibração mais sutil do que essas duas vibrações. Então, assim, o que eu estou falando para vocês, é uma das vias de desintoxicação, a sua intenção energética, e nós vimos a água, e a água boa, gente, água de garrafinha, que a gente compra, extremamente ácida, é balela, pensar que a água de garrafa é boa, não estou falando de tomar água de pia, porque está cheio de veneno, que os nazis usavam para deixar os judeus mais colaborativos nos campos de concentração, sabe, o flúor nunca deixou ninguém de ter carne na boca, é um dejeto da indústria petroquímica, e eles jogam isso na água, a única coisa que eles tiveram que fazer, é ter um argumento, meia boca legal, para justificar que eles iam fazer isso daqui. Gente, isso daqui é uma mentira, que quando a gente vai acordar, vai ser crime contra a humanidade, entendeu? Então, assim, se livra do flúor, é difícil, se livra do clor, é difícil, mas gente, nesse Brasil abençoado, que chava um montão, vamos adaptar as nossas casas, para resgatar essa água que caiu do céu bendita, vamos utilizar os nossos filtros de barro, para ter uma água de melhor qualidade, né? A segunda coisa que você pode fazer, como eu falei para você, Deus está em todas as partes, e a desintoxicação mais eficiente que você pode fazer, é a respiração. Ninguém respira, gente, eu dou aula de dança afro aqui, e eu falo para as mulheres, se você não respirar, você não vai aguentar, porque você é uma bobina energética, se você respirar, e eu souber usar os seus músculos, entendeu? O que eu descobri, é que as pessoas, só respirem bem superficial, assim, só com a parte de cima, assim, não encha os pulmões totalmente, gente, quando vocês inspirem, reteiam aí, as alveolas pulmonares de lado, elas captam mais oxigênio, mais sangue, e você faz um trabalho de desintoxicação sublime, tente fazer 20 minutos, que seja 5 minutos, para você sentir o gosto da liberdade, e comece a fazer esse trabalho de desintoxicação em você, é sublime, você vai ver que a sua capacidade pulmonar vai aumentar, seus problemas respiratórios vão cascar fora, seu estresse, sua ansiedade vai melhorar, sua pele vai ficar mais luminosa, porque você vai ficar mais oxigenado, você vai ter muito mais cabimento, para lidar com um mundo que está em caos, para mim, parece que as pessoas estão correndo, feito um, como que a gente fala, um frango sem cabeça, sabe, cortou, sabe, 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 tem um colega que fala assim, Sofia, hoje em dia, as pessoas que comem convencional, que não estão se ligando para as coisas, de o quão a gente é manipulada e envenenada, elas são perigosas, porque elas são meio zumbi, e elas têm o cérebro quimicamente alterado, portanto, você não pode esperar dela um comportamento normal de um ser humano, gente, eu falo para você, eu saio na rua e eu fico com o pé atrás, porque eu sempre penso assim, não, Sofia, talvez aquela pessoa está alterada, não é porque ele está drogado, porque ele é, eu nem estou falando de todas as partes da droga química, do álcool, gente do céu, como as pessoas podem, vocês viram, hoje em dia, o mundo e os valores estão tão invertidos, e a gente sabe lá no fundo da gente, que esse mundo não é o que a gente quer, que quando as pessoas têm um momento de folga, o que elas querem é comemorar a vida com os seres amados, elas só fazem coisas que matam, repararam? É tomar um álcool, fica miserável, é comer um churrasco, matando animal ainda, ou seja, envolve mais violência, mais sofrimento, para que vai te matar logo depois, entende? Aniversário de crianças, usando pó branco, que a gente chama de açúcar, não tem droga mais maléfica nesse planeta? Açúcar é maravilhoso para fazer creme esfoliante na pele, só, sabe? Para dar para a sua kombucha crescer, mas não para você botar para dentro, muito menos para uma criança, eu sempre comparo isso a um pó branco, um pó mesmo, uma droga, entende? Então, assim, como assim, não é que quando a gente se reúne com gente amada, que a gente tem um momento de parar e curtir essa vida, a gente deveria estar respirando, bebendo um belo, um copo sagrado, fazendo uma dança circular, comemorando com as pessoas, com os nossos animais, com as nossas crianças, fazendo umas ceias maravilhosas, com comida, que a gente sabe que aquela comida, não é só que a gente gosta dela, todo mundo gosta de cachorro-quente, cerveja e churrasco, mas essas comidas não gostam de vocês. Como que eu posso dizer isso? Come ela e veja como você fica. Ah, mas Sofia, eu não vejo nada diferente. Não, porque você se acostumou a martelada no dedo. Hoje em dia, você acha que a sua pele, a sua silhueta, o seu cabelo, tudo aquilo ali que você vem experimentando, desde sei lá quantos anos, você acha que isso faz parte de vocês. Não faz. Não faz. Quando eu meto uma mãe vegana, gente, a alimentação francesa é carregadíssima de produtos animais. E eu tinha 20 anos na cara, eu fazia muito esporte, sabe? Eu tinha celulite, eu tinha problema circulatório, e eu falava, não, 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 não. Como assim? Peraí, da onde? Eu tenho 20 anos, eu deveria estar em crise de saúde, e eu estou com uns problemas de velho. Como assim? E eu comecei a, sabe, a cavucar, e aí nós somos meio devagar, depende de cada um do seu ritmo, né? Por isso que não condeno o vizinho, cada um do seu ritmo. Eu levei mais 8 anos para começar a me ligar de verdade, a estudar, mas me atracar, a estudar compulsivamente. Desde então, não parei mais, isso era 2008. Gente, o veganismo já revolucionou o meu corpo. O crudo veganismo acabou de selar isso daqui com chave de ouro. Ou seja, para mim, a alimentação viva, hoje, eu chamo ela de alimentação medicinal. Ah, é grave, se eu não sou 100% crudo vegano, gente, o que interessa é a intenção sua. Eu fiz até um vídeo lá no meu canal do YouTube, talvez a Fátima depois repasse para vocês. Porque assim, não é dogma, não é religião. Vocês não podem entrar numa neura da alimentação viva. É como se fosse assim, é aquele objetivo de vocês. É ali que eu quero chegar, porque eu quero ter uma saúde ótima. Não interessa se você tem 70 anos, 50 anos, 20 anos. assim que você começar, está ótimo. E mesmo, alguém me perguntou um dia, um policial de Paris, que veio aqui visitar as cataratas, e eles queriam me conhecer para ouvir o meu trabalho das onças. E aí, eventualmente, como eu sou apaixonada pelo tema, nós nos encontramos numa padaria, acabou, né, a conversa derivando para o tema da alimentação viva, justamente. E vegana. E o homem, o homem é assim, fortão e tudo mais, e ele fala, olha para mim, eu tenho 56 anos, ele fuma um cigarro viaca, e aí ele come aquele bifão com batata frita convencional. E ele fala, olha para mim, 56 anos, o que vai mudar para mim? Falei, para você, vai mudar tudo. Depende de como você quer envelhecer. Eu quero ter uma saúde ótima para aproveitar a minha vida do início até o final. Gente, o meu namorado se formou como fisioterapeuta, o ano passado, eu acompanhei o último ano dele, e ele fez muito estágio na UTI, de Foz do Iguaçu. É tanta miséria humana, esse diabete, esse cigarro, essa alimentação convencional. Gente, ele volta, e olha que ele é forte, que ele já conhecia o miséria, já trabalha na favela. Mas ele ficou acabado. Ele chegava em casa, assim, é tanto sofrimento humano, que não é, sabe, ninguém, não deseja isso, eu não desejo isso para ninguém, sabe? Então, quando eu dou palestras para os acadêmicos, que são jovens, bonitos, a pele bonita, e tudo mais, por mais que eles se droguem, que eles comem tudo errado, e coxinha na cafeteria, na universidade, é cigarro, é a noite passada em branco, tomando muito cerveja, fumando um, quem sabe? E eles acham que isso daqui, né, né, é só um zelhato lá. Não é, gente, eles estão se preparando de 35 anos para frente uma vida miserável. Então, estão construindo, né, estão construindo, estão construindo, exato, gente, somos o que comemos, mas, antes de mais nada, somos a soma das nossas escolhas. E hoje, a gente está plantando o nosso amanhã. Então, por isso que, assim, os asiáticos, né, na cultura deles, eles têm muito esse negócio de disciplina, que a gente tem tanta dificuldade em implementar na nossa vida. Por que que é importante? Porque na natureza é assim, tudo que você não usa, você perde. E todos os sistemas, eles têm uma competência até um determinado ponto. O seu sistema eliminador, excretor, o seu sistema linfático, o seu esgoto, é um sistema finito. ele pode aturar as toxinas até um determinado ponto. Mas, se você só bota a toxina para dentro e não está nem sequer preocupado e auxiliá-lo para botar elas para fora, eventualmente, você se entope. E o que dá? Dá todos esses sintomas que vocês me colocaram nas perguntas. Então, eu vou dar umas receitas para vocês, eu vou ficar super feliz de dar altas receitas. mas saibam de uma coisa, se a gente não pega o mal pela raiz e adota um estilo de vida desintoxicador com uma disciplina de vida, eu não estou falando que daqui para frente a vida vai ser chata, mas você tem que ter uma disciplina, se conscientizar de que você tem que botar muita água boa para dentro sim, sim, de que você tem que respirar bem e que você tem que exercizar esse corpo para transpirar bem, para botar essas toxinas para fora. O seu cheiro de suor é também um bom indicador do grau de toxicidade que você tem para dentro. Se é aquele cheiro insuportável, saiba que você está carregadíssimo de toxina. É a mesma coisa do que o xixi, porque são todos os sistemas que o corpo tem de botar toxina para fora. Certo? Então, se você não adotar um estilo de vida desintoxicador, não tem aveia nem babosa que vai resgatar o seu problema fazendo uma aplicação tópica. no momento pode ser que dê um aliviado porque natureza é natureza e química vai acontecer, Mas lá no fundo o seu problema vai permanecer. Certo? Então, é muito importante que vocês entendam que a partir do momento que vocês adotarem a alimentação viva, cada vez mais, você vai ver, as pessoas vão falar, nossa, está com uma pele, coisa mais linda, o seu cabelo vai retratar essas unhas. Eu sempre brinco, eu falo para as pessoas, tenta dobrar a minha unha. Não tem como, se tornou uma coisa muito forte. Hoje eu estou falando que eu ando com arma na ponta das mãos, se alguém quiser me agredir, eu vou arranhar feito um gatinho. Porque, muito forte. E você sabe que as pessoas, estou acostumada, quando você olha para uma pessoa inconscientemente, de imediato, você vai olhar para a sua pele, para o cabelo, para as unhas, para todos esses índices. E por quê? Porque eles retratam a vitalidade geral da pessoa. Porque é o terceiro rim. Se o terceiro rim está retratando vitalidade, quer dizer que o resto está funcionando, tinindo. E é isso que é importante. E é isso que a alimentação viva com bastante água, com bastante respiração, com exercício todos os dias, vai trazer para vocês. E aí, depois você vai, talvez, fazer essas máscaras, esses tratamentos caseiros para se livrar das coisas. Mas eu acho que, até lá, o seu problema vai ter diminuído drasticamente. E eu acho que a pele é um órgão muito interessante de se trabalhar, porque ela é porosa. Por mais que a gente vê ela como uma coisa finita, né? Nossa, comunica para dentro e para fora o tempo todo. Tanto é que você aplica uma coisa, por exemplo, se você quer ver que se você tem carência de iodo, coloca o iodo na sua pele, se daqui a pouquinho sumiu, é que você está carente. Ela absorveu tudo. Você pode colocar suco verde aqui para você ver. Mesma coisa. É muito interessante. Então, é legal, porque você sabe que você pode também aplicar nela para ter um resultado. tratado. Então, só que você tem que entender, o transdérmico é quando passa através da pele. Ok? Quando você suplementa, por exemplo, ou quando você come alguma coisa, não vai para a pele diretamente, vai para o seu sistema digestivo. E aí depois vai ser reabsorvido no seu intestino e vai para a corrente sanguínea e vai ser redistribuído no seu corpo. Entendeu? É diferente. Por isso que o transdérmico tem uma eficácia muito grande quando tem um problema de pele. Mas, se você não limpa a sua linfa, se você não limpa, o sangue é muito fácil de limpar. Como eu falei para você, ele vai muito rápido fazer a volta do seu corpo. Mas a linfa, talvez você precise trabalhar com o seu corpo um mês, provavelmente seis meses, um ano, dois anos, três anos. o tempo não interessa. Curte a jornada. Certo? Então, assim, tem uns métodos drásticos que você pode implementar dentro dessa jornada que eu gostaria que você fizesse ou depois de se educar bastante sobre o tema ou com o auxílio ou a orientação de um profissional que seriam os enema, porque o intestino é o segundo cérebro. E, gente, quando a gente come o convencional, a nossa alimentação é desprovida de fibras. Além disso, é cheia de toxina e cheia de um monte de produtos que eles colocam nos tadinhos de animais. Se não tem fibra, o negócio não vai para fora. E a gente não é feito para comer produtos animais, então, os produtos vão entrando em pucrefação porque o nosso intestino é muito comprido e não tendo fibra os outros não evoluem. Então, você tem um material que está apodrecendo dentro de você. Certo? E aí, a parede intestinal que supostamente deveria absorver nutrientes, vida, coisa boa, está lá em contato com o lixão que está agredindo. Então, essa parede intestinal está querendo fazer uma coragem para se proteger daquilo, está absorvendo inevitavelmente muita toxina, entendeu? e dá uma série de problemas. Gente, é aquela velha conversa que agora eu acho que todo mundo já ouviu falar do prêmio Nobel da medicina lá de 1931 que é o doutor Warburg, Otto Warburg. Ele falou, olha, a raiz comum de todos os cânceres é a acidificação do sistema. Então, eu estou usando muitas palavras, mas você tem que entender o que é toxina. É poluição. E o que que isso é? É acidificação. Quando você respira, quando você toma um suco verde, quando você toma um belo de um copo de água alcalina, você alcaliniza o seu sistema. Não é porque a água é alcalina que ela alcaliniza assim, ela vai entrar em contato no seu estômago, o teu pega do seu estômago que é ácido ou tudo mais. Mas acontece que você está ajudando, é química, entendeu? E aí uma vez que você bate, coloca o seu corpo não num estado de irritação, você já tem melhoria. Mas para os casos mais gravos, como eu estou falando, dessas pessoas que têm o intestino contaminado, você pode recorrer à limpeza intestinal, que a gente chama de colonics, ou enema. Você pode fazer com água, esse aparelho você pode comprar até em uma farmácia, parece uma coisa assustadora, né? mas não é o bicho, é uma coisa que dá uma rejuvenescida, uma limpa muito interessante no corpo. Eu não sugeriria que você fizesse com muita frequência por causa do estresse que represente para o seu colo, certo? Tem gente que faz com café orgânico, não quente, obviamente, tem gente que faz com suco verde, e assim, sempre zelam pelo orgânico, não porque é moda, não porque é legal, é só porque, gente, quanto menos veneno nós podemos colocar para dentro, maravilha. Ultimamente, a Fátima talvez comentou, mas eu estou grávida de cinco meses, e assim, eu sei que eu não posso ser um ambiente contaminado para o meu bebê, então nós nos colocamos atrás de produtos orgânicos, você acredita que aqui em Foz do Iguaçu, mal tinha comida orgânica, sendo que a terra é tão fértil quando a terra é da Amazônia, eu falei, não, 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 como assim, eu preciso comer comida de verdade, e eu acabei correndo atrás e a gente descobriu milhões, sabe, muitos, e eu estou querendo trazer isso para a comunidade, eu quero fortalecer o trabalho deles, eu quero que os consumidores de produtos e os produtores sejam mais ligados, e eu vou ser o elo no meio sem problema, mas eu digo assim, ao você comer, esse mamão que não levou agrotóxico, ele tem um outro sabor, você vem irradiar essa vitalidade, e essas comidas, gente, elas vão fornecer a vocês uma bagagem de nutrientes, de vitamina, de enzima, que vão fazer com que realmente, assim, seus problemas de pele vão sumir, vão sumir, antes que você queira fazer o seu tratamento tópico, que eu vou ensinar para vocês, vocês vão ficar maravilhando, de ver que realmente vai melhorar, tá, então isso é um, e tem o jejum também, talvez vocês vão ter material também sobre o jejum dentro do semáforo, com certeza, você pode fazer um jejum mais radical, com água, você pode fazer só de sucos, enfim, essas são técnicas, por que que ajuda tanto a desintoxicar? Porque, gente, a digestão é um gasto energético gigantesco para o seu corpo, então, o jejum é como se fosse assim, ô corpo, eu vou te dar umas férias, e você não satura ele com nenhuma toxina para dentro, você só fica na água, por exemplo, e aí ele tem energia de sobra, você acha que vai ficar cansado? Você vai ficar energizado, a princípio você vai ter umas curas, umas crises de cura, então, todas as toxinas vão sair para fora, o seu cheiro vai ficar insuportável, você vai querer tomar banho, o seu hálito, botando toxina para fora, mas eventualmente você vai ter essa energia maravilhosa, então, os riscos também são muito recomendáveis para quem tem condição aguda, ok? Agora, se você faz isso em termos de, ah, não, mas eu não tenho problema na minha vida, eu só gostaria de melhorar mesmo a minha alimentação, se utilizar as coisas e tal, você provavelmente não precisa essas coisas brutas, eu, por exemplo, não necessariamente faria um enema agora, ou tipo um jejum, sabe, eu já fiz descarga hepática, por quê? Porque eu sou francesa, gente, a gente começa a beber com 11 anos, imagina o fígado da gente comendo produtos animais, aquele foie gras horroroso, a gente come muito, numa sentada, numa ceia de Natal, são 5 mil calorias que a gente bota para dentro e a gente faz isso ritual, cada oportunidade dos franceses, eles caprichem na mesma, de uma maneira que pode ser muito delicioso, mas o corpo não gosta, a gente fica miserável, tem que tomar remédio para poder digerir depois, porque ninguém aguenta, então eu já fiz uma descarga hepática, também bruto, você bota o seu fígado, o seu vesículo em um estado espasmótico, não faça isso sem orientação, principalmente quem tem passivo de pedra na vesícula, ou que tem alguns relatos na família, é uma coisa que poderia levar para o hospital, então por favor tome cuidado, não estou brincando não, são coisas brutas, mas eu prefiro a maneira da natureza, ela não dá salto, ela não faz as coisas do dia para o outro, é mais uma coisa progressiva, a alimentação viva ela vai limpar você o tempo todo, progressivamente, então se você não usar essas ferramentas brutais, pode ser que você leve mais tempo para se livrar do seu probleminha agora, mas é uma coisa duradoura, certo? Então é isso, eu vou falar para vocês para resumir, é isso gente, higiene de vida, lembrando-se de se hidratar muito com água muito boa, esquece da água da torneira, esquece da água de garrafinha, sabe? Respirar profundamente, faça exercício e durma bem, porque um corpo que não dorme, porque a gente dorme muito pouco, 5, 6 horas não é o suficiente, durma o que você precisa, porque enquanto você dorme, seu corpo faz o que? Imagina o seu sistema linfático, ele está passando a vassoura, e aí quando você acorda de manhã, ele está prestes a expelir essas toxinas, e a gente mete logo o que? Uma coxinha, um pastel de carne moída e um café com beijo e açúcar refinada, é o fim para ele, aí ele ia jogar todas as toxinas para fora, você faz o que? Você pega um montão e você empolga de volta para dentro, ele não tem sossego, então por isso que é tão importante na parte do amanhã, da gente focalizar em líquidos, para não dar trabalho, para não sobrecarregar seu sistema, e principalmente coisas astringentes que vão auxiliar o seu sistema linfático a limpar, então são frutas, sumas e frutas, se você aguentar até meio dia fazendo assim por um período, vamos dizer, uma semana, um mês, o que vocês vão observar no espelho, vocês vão gostar muito, vocês vão gostar mesmo, e eu acho que é isso que vocês precisam lembrar e ter na mente o tempo todo, e gente assim, eu sei que a mudança alimentar é a coisa mais difícil que a gente tem que encarar na nossa vida, porque é uma coisa emocional, e a gente reforçou isso na nossa vida toda, então as redes neuronais na nossa cabeça aqui, ela é muito de, ela é reforçada, cada vez que a gente estava com fome, pegava aquela comida da mamãe e botava para dentro, sabe, e aí fortaleceu, fortaleceu, por isso que é tão difícil mudar, é muito difícil mudar, isso daqui eu não nego para ninguém, sabe, mas o que vai fazer a sua força, é você entender a importância e ver o resultado no seu corpo, isso vai ser o seu, o seu elemento motivador, porque a medida que você vai criar essa força de vontade e fazer, que você vai ver o seu corpo se transformar, você vai dar graças a Deus, e só para motivar vocês, uma rede neuronal, vocês sabem quanto tempo você leva para criar uma? 21 dias, é pouco, gente, vocês vêm fazendo coisas anos e anos e anos, você pode criar um hábito saudável em 21 dias, o que que quer dizer isso? É que durante esses 21 dias, vocês vão ter que se agarrar firmemente, mentalmente, querendo, escreve isso no espelho do banheiro, escreve isso na tela do seu computador, escreve um diário, se obrigue, se motive, faça uma coisa mecânica, porque não vai ser um reflexo, não vai ser porque não existe, você não tinha esse hábito, você está criando ele, e a partir de 21 dias, você vai ver que vai ficar muito mais fácil, e daqui para frente, você vai falar, nossa, é verdade, nem sinto mais falta aquele cafezinho de manhã com pastel, vamos dizer, se isso era um hábito, né? É claro que tem alguns grupos de alimentos que vão ficar mais fácil de largar do que outros, sim, porque comida é química, e dentro, por exemplo, dos laticinhos, tem peptídeos opióides, que é morfina, cocaína, esse grupo de químicos, e a gente é muito receptiva, né? Porque isso é estratégia da natureza, eu falarei mais detalhes dentro da palestra sobre esse tema, mas então, a gente fica receptiva e fica muito pegado pela química, então, aí não envolve necessariamente, sabe, uma coisa mental, e nos produtos de trigo, mesma coisa, por isso que é tão difícil abrir mão dos produtos de trigo e dos laticínios, porque é química, pó, 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 então assim, calma, não tem problema, só saibam de uma coisa, se ontem à noite você comer uma pizza e quatro queijos, provavelmente, hoje você vai estar muito afim de uma outra pizza de quatro queijos, mas daqui a cinco semanas, não, isso vai ser uma mera lembrança, ah, é verdade, aquela coisa que você não vai necessariamente lembrar que o dia seguinte acordou com uma pele toda oleosa, com umas olheiras insuportáveis, com umas dores de barriga, uns gasos assim que deixavam vocês com vergonha, sabe, essa parte geralmente o espírito, ele apaga, porque fica mais fácil, mas gente, não é obrigação, entende, e aí daqui a seis meses, nossa, aquela pizza, e principalmente porque você vai explorar essa variedade que a alimentação vegana e crudivegana oferece, você vai estar nem aí com aquela pizza horrorosa, você vai falar, essa daqui é caveira, dessa daqui eu não quero mais, porque ela me faz mal, entende, então é isso que é bem interessante de você saber, motiva-se sabendo que você vai estar criando um esforço a princípio, mas ele vai dar um retorno muito rápido, muito satisfatório, e assim, a vantagem que eu gosto disso é que não tem furo, não tem erro, isso daqui não é aquela, aquela, como que eu poderia dizer, uma coisa que você acha que você ganha, mas tem uma rasteira que você não tinha visto, não é aquele contratinho das linhasinhas pequenas que você não leu, não tem traição, a natureza não funciona assim, o que você percebe dela é o que é, não tem mentiras, entende, quando você vai passar a trabalhar junto com o seu corpo, você vai perceber a inteligência suprema que ele tem, o seu corpo é uma máquina sublima, olha quanto ele aguenta de agressão, e olha quanto, ele está sustentando todo o seu universo, que ele está fazendo você respirar, ver, ouvir, sentir, ter o paladar, você está podendo se movimentar, você está podendo fazer tudo ou muita coisa, por mais que você está fazendo ele apanhar, entendeu? Então, é muito importante que você, que você comece a trabalhar junto com ele, trabalhe junto com a natureza, você não vai se arrepender, sabe? Eu acho que é isso, resumindo, Fátima. Eu espero não estar falando muito rápido. Eu acho que foi muito legal, muito bacana, Anne, e eu queria ressaltar assim, porque o que você está falando faz tanto sentido, porque a maioria de nós, quando tem um problema, a gente nunca pensa que o problema vem de dentro, que o problema começou com aquilo que a gente colocou para dentro. A gente pensa que, pô, eu estou com esse problema, o que que eu posso fazer para passar nesse problema e para resolver ele, né? O que que eu posso fazer internamente, né? Sim. Essa sua abordagem é a abordagem que nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir que as causas dos nossos problemas de saúde, elas vêm da nossa alimentação, principalmente. Claro que tem outros fatores, né? Mas a nossa alimentação causa muito problema, a nossa alimentação é errada, né? Outra coisa que você falou também é muito legal, que é bom a gente lembrar, é que é sobre a sua família, né? Você falando, a minha família é assim, sabe, sabe? As nossas famílias são assim. Todas, verdade. Vamos dizer que a grande maioria das famílias, né? Não tem essa consciência. Mas está nascendo. Por que que nós estamos fazendo esse trabalho? Para colaborar com isso. Justamente, justamente. Para apoiar, apoiar essa, vamos dizer assim, esse esforço, né? Para colaborar para ir junto com essas mudanças. Esse é o nosso problema. Então, é muito legal. A gente vê pelas perguntas, né? Como a noção, né? Que a maioria de nós tem é que, olha, tem um problema aqui na pele, o que que eu preciso passar? A gente não não lembra, a gente não se recorda que tem que cuidar de dentro, né? De dentro para a família. Verdade. Sim. Mas pode fazer os dois, o mais eficiente é os dois. O mais eficiente é os dois, exato. Sim. Então, vamos passar agora, né? Para as perguntas. Certeza. E vamos ver aqui, como é que, vamos começar aqui pela Cecília Amaral. A Cecília Amaral, ela diz assim, em meio à invasão de produtos e métodos para cuidar da beleza, nós ficamos sem saber o que fazer. que realmente é importante ser feito para o cuidado prático e eficaz. Desculpa, eu não escutei o final. O que é realmente importante para ser feito, como é que é? O que é realmente importante ser feito para o cuidado prático e eficaz? Então, como eu acho que essa pergunta, ela é bem importante que você entenda o seguinte, esse planeta está nesse estado e a nossa população está nesse estado, eu diria que a gente se perdeu a partir do momento da revolução industrial, química. Hoje, quem comanda esse pequeno planeta, que principalmente é os grandes responsáveis da degenerescência tanto do planeta como da nossa espécie, são as indústrias petroquímica e agroalimentar. Desculpa falar, não dá o nome aos bois, mas eu sou uma pessoa que fala na lata mesmo. E aí, o que acontece? Como eu falei para vocês, geração dos nossos pais, quando eles tinham um problema de saúde, eles corriam para a farmácia, para o médico. hoje em dia, está todo mundo vendo os limites da medicina, está um monte de revelações muito inconvenientes em relação ao jeito que nós estamos abordando a saúde. A gente fala sistema de saúde, gente do céu, sistema de doença. E doença é a ilusão do século XXI. Aquela mesma pessoa que trabalha há 40 anos no resgate das pessoas com produtos naturais, falou doença é a ilusão do século XXI, que vende muito bem, gente. Por isso que eu sempre insisto em falar que o planeta ele não dá essas rasteiras, sabe? Eu não gosto de solução que a princípio vai aliviar, por exemplo, você vai tomar um remédio porque você tem refluxo. Mas o negócio vai estar acabando com os seus rins. Serve aquilo ali? Não serve, porque a consertou uma parte, mas detonou outra parte. Isso é porque nós temos, nós tínhamos, eu gosto de falar no passado que me consola um pouco, uma visão muito mecanística do corpo, uma visão muito bitolada, uma visão muito compartimentada do corpo, entendeu? Por isso que eu chamo a atenção de vocês para que a gente passe a ter uma visão sistêmica das coisas. Se faz bem para o estômago tem que fazer bem para a Sophie inteira, você está entendendo? Porque a Sophie e o seu estômago é a mesma coisa. e se uma parte dela está ruim e o resto está ruim também. Nós somos energia, a gente é mais onda do que compartimentos. Ok? Então, o que você pode fazer? Infelizmente, assim, graças a Deus essa consciência que se despertou fez com que as pessoas estão demandando, pedindo à indústria produtos mais éticos, corretos. Vamos parar de massacrar os animais para fazer teste que é supostamente científico, que está supostamente dizendo alguma coisa sobre como aquele determinado produto vai agir em mim se eu meto naquele produto naquele óleo do tadinho do coelho. Eu não sou coelho. O que isso quer dizer, gente? Isso é ridículo, sabe? Eu acho que um, não serve para nada, é muito sofrimento à toa e dois, cientificamente é muito balela, é que nem quando eles testam os OGM, os organismos geneticamente modificados. Legalmente, eles têm que fazer um testezinho piloto sobre um punhado de rato durante 18 meses. Se cresceu tumores, não liberam, se não, manda bala. É ridículo. Então, assim, pode ser que seja a minha experiência de vida. Como é o nome da menina? Você falou, Fátima? Como é que é? A Cecília. Era a Cecília. Eu diria para Cecília, assim, para se precaver, para evitar surpresas infelizes, recorda a mãe terra. Ou seja, eu não sou a melhor pessoa para falar das marcas industriais de produtos, porque eu fico fora, eu não compro nada, da gente, porque eu fiquei desconfiada. Hoje em dia, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar na internet se essa marca é ética, ou seja, está envolvendo maus tratos animais, está envolvendo trabalho infantil, está explorando lá na China, sei lá o que, usando componentes, escavando o coração da terra para fazer o seu produto. Não há necessidade. Então, fique fora, porque assim, eu sempre falo, o seu voto mais forte, você tem dois, você tem o seu dinheiro, cada vez que você compra alguma coisa, você está falando para a indústria, sim, eu aprovo, me dê mais daquilo. Isso é muito importante que você tome consciência disso. E o segundo voto, seu garfo. É a ferramenta, a arma que mata mais no mundo, o que você está botando na ponta dela. E ela vai fazer o que você é. A cada sete anos, cada célula do seu corpo é renovada. com base no que você comeu, bebeu, respirou, pensou e fez. Então, é muito importante que você tenha isso na cabeça. Para mim, seria, por medida de precaução, até a indústria me provar que ela é de boa índole e que está muito afim de fazer as coisas no nome da compaixão e do amor, por enquanto, eu fico fora dela. Ou seja, técnica seria assim, cuida da sua alimentação, plante sua comida, compre do pequeno agricultor, incentive quem tiver coisas boas, coisas que te fazem viver, cultiva a qualidade da tua água, não use veneno para limpar tua casa, para limpar teu corpo, graças a Deus, aquele presente que a Fátima e eu, nós fabricamos juntos, vai dar muitas dicas para vocês, sabe, porque é uma coisa que comer, mas todos os cosméticos, todos os xampus que você vai colocar no seu corpo é cheio de veneno, sabe o que eles fazem esses venenos? Eles são desregulador endócrino, sabe o que é isso aqui? São produtos que fazem uma bagunça com seus hormônios, nós somos regidos por hormônios, gente, mulheres, principalmente, amam vocês, vocês são incríveis de lindas, vocês têm que se olhar no espelho e se reafirma que ele ali todos os santos dias e saibam de uma coisa, homem de manhã vai ter uns 4, 5 gestos matinais para se preparar antes de sair para o trabalho, mulheres vão passar em média uns 15 produtos no seu corpo e assim, eles fizeram uma avaliação de leve, uma mulher americana em média tinha 100 traças, elementos tóxicos de 168 produtos no corpo, a gente está chegando num grau de intoxicação que até o seu próprio leite materno é impróprio para o consumo do seu bebê, é esse grau, o bebê nasce supostamente purinho e ele já está tudo intoxicado, então a gente tem que se precaver muito disso, quanto menos você compra esses produtos embalados, bonitinhos, que tem uma lista de ingredientes que nem sequer você consegue pronunciar, você pode ter certeza que esses produtos não estão fazendo bem a você, eles estão garantindo que o produto tem a cara que inconscientemente você está querendo, certo? A cremosidade, aquele cheirinho bem artificial, bem forte, sabe? Esses produtos é realmente uma... é marketing. Aí, o que eu vou falar para vocês? As receitas que eu uso, elas não são tão atraentes, né? A Fátima sabe, eu limpo a minha casa toda natural e eu ensinei isso muito para as pessoas. E o que acontece? As pessoas falavam, não, mas vem cá, ele não faz muita espuma, teu sabão. E eu falava, mas quem disse que tem que fazer espuma para limpar? Olha o grau. A gente está muito condicionado. Não precisa fazer espuma para limpar. No passado, eles usavam água de cinza para limpar. Pergunta para a sua bisavó se o piso branco dela que ela esfregava com sabão de milho e não estava limpo. E a água de cinza não faz espuma. Ela é abrasiva. Você tem que entender que é tudo química. Hoje à noite nós vamos se transformar em alquimista do nosso corpo. Vamos trabalhar químicas. Nós somos todos alquimistas. Ok. Vamos passar para a próxima pergunta. Então, a Juliana Matsuoto, ela gostaria de saber quais as propriedades e benefícios das argilas para o rosto. Ah, então, cada argila, na verdade, ela é diferente, mas assim, todas elas têm uma particularidade. A argila, eu gosto muito dela porque ela é a nossa parceira quando vem a hora da desintoxicação. Então, quando você tem um problema de pele, convém você aplicar argila. Até quando você, por exemplo, se queimou no sol, pode usar um banho de argila. Aqui na nossa região a gente tem uma argila fantástica, que é natural, ocorrendo. a gente faz argilaterapia dentro das propriedades de pequenos produtores orgânicos e permaculturais, eu amo isso. Então, assim, quais são as diferentes argilas que você tem? A mais polivalente de toda é a verde. Ela é maravilhosa, ela é, sabe, ela absorve todas as impurezas, ela remineraliza, remineraliza, desculpa, ela revitaliza. Você pode usar ela para uma porção de coisa e ela é muito boa para as peles oleosas. por exemplo, quem tem problema de acne, tipo, adolescente, ou mesmo adulto, assim, quem tem um problema que a pele está espirocando com um monte de, ela está botando os toxinos para fora dessa forma. Uma coisa que funciona muito bem é você misturar o suco de uma cenoura, que você vai extrair na hora, com um pouco de argila e para que não resseque muito sua pele, você vai colocar um toque de azeite de oliva extra virgem, primeira pressão, a frio, da melhor qualidade que você conseguir. Você fez uma máscara com essas três substâncias até obter uma pasta e você aplica isso no seu rosto e deixa secar. Enquanto ela seca, ela puxa as toxinas do lado de fora e ela vai regular essa oleosidade. Você faz isso uma vez por semana e está ótima. Sabe? Aí você tem a argila branca, que é uma argila que é mais suave, ela é também super revitalizadora e ela dá aquele brilho, parece que condiz com a cor dela. Ela é muito versátil, inclusive eu uso ela também para fazer uns cosméticos, né? Bem legal. Tem a azul, que é também super boa para tirar toxina e impureza e ela faz também, ela traz uma luz particular. A amarela e a rosa, elas têm oligoelementos, que são elementos bem interessantes porque lembra que a sua pele ela absorve que você põe por cima dela. então elas dão assim uma uma reequilibrada assim na parte do epidero mesmo, né? E a vermelha, que é a última que eu conheço, ela tem a ver com a melhoria também da circulação sanguínea, além de ser rico em oligoelementos também. Então, todas elas são muito boas, não tem nenhuma que você não possa colocar em seu rosto, mas eu vou dizer que se você está pensando e aplicar no seu rosto porque você tem problema de oleosidade, vai com a verde. Se você só quer dar um tato assim, sabendo que a argila faz bem, vai com a branca, vai com a azul, pode variar. A rosa, eu gosto muito da rosa. Da rosa, é legal também, certo. Agora tem, talvez tenha lugares onde as pessoas não vão conseguir adquirir as argilas, ou pelo menos algumas delas, né? É, mas a verde... É, pode ser, mas vai com o que você tem. Exatamente, a verde e a branca é muito fácil de encontrar. É sempre bom você trabalhar com o que você tem no local, sabe? Da mesma maneira que é bom comer na estação, você trabalhar com o que você tem no local, você não está naquele local à toa. Então, use o que você tem ao alcance, sabe? Não adianta você pedir lá da China um produto, sendo que, de repente, naquela, eu falei para você, o pequeno produtor do lado tem umas poças de argila que você poderia ir lá se lambuzar e é maravilhoso. Você leva a família, todo mundo dá risada, de sejo de argila de cabo a rabo e depois vai se lavar na mina de água do lado. Tem coisa mais gostosa do que isso? Isso sim, vivendo aqui agora, é muito melhor do que ficar fissurada no WhatsApp. Eu falo para vocês, sabe? E é muito bom para resolver muito o problema de pele. mesmo que não seja um problema de pele. Vamos dizer, ah, eu não tenho nenhum problema. Não, mas se o sistema, por exemplo, digestivo está carregado, faça um cataplasma de argila na sua barriga para você ver uma coisa. É gostoso. Mas todas as pessoas com desidroso, com micose, com dermatite, com rosácea, com qualquer produção diferente que a pele está retratando realmente uma anomalia, vai enfermar a argila que ela é sua parceira. Certeza. Muito bem. A Deise, a Marilene, a Evelise e várias outras pessoas perguntaram sobre os perigos do filtro solar e como substituir. Ah, legal. Ó, isso é muito importante que vocês entendam. O filtro solar é um veneno. Eu ficaria fora mesmo, principalmente as crianças. Mas eu sei que, assim, não tem muito como fazer isso, sendo que a gente mora no Brasil e que tem esse sol maravilhoso. eu inventei de ir na praia e tem massa, sendo que eu moro longe da praia, né? E não deu nem outra coisa, eu já queimei na hora. Então, assim, ó. Vocês têm que... Como que funciona o filtro solar? Vamos lá, somos alquimistas, né? O filtro solar, geralmente na indústria, vocês repararam que sai um creme meio branco, que você, quando você põe em você, ele fica branco. Por quê? Porque ele tem um elemento que a gente chama de... Ele atua como um espelho. Eles usam os minerais que geralmente é o óxido de zinco ou ele vai usar o dióxido de titânio. Muitas vezes é o óxido de zinco, né? E aí, o que que acontece? Naturalmente, é um produto que meio que tem uma textura de giz, meio grossa, meio de pó, entendeu? Aí você aplica ele na sua pele e ele... Ele espalha. Isso aqui é assim, ó. O problema é que vem associado de muitos outros produtos e além disso, eles diminuíram o tamanho das partículas para deixar o produto mais atraente. Lembra do marketing que eu falei? Então, o que que acontece? Eles fizeram com que as moléculas de óxido de zinco se tornem nanopartícula. Que daí, quando você passa na pele, ela não dá aquele brancão insuportável. Ela dá uma maneirada. Você vê que tem, mas é mais suave, entende? O problema é que assim, você não quer absorver isso pela sua pele. É um, sabe? É uma coisa forte, mineral. Não tem por que você botar o óxido de zinco para dentro. Então, o que que eu daria de dica para você fazer em casa? Se você quiser, você pode encontrar o óxido de zinco não nano, ou seja, de um tamanho que a partícula vai ficar do lado de fora da sua pele e vai atuar como um espelho. Não vai fazer mal. Ele não é nefasto para a sua saúde. O que é nefasto é todos os produtos que eles colocam juntos. Porque para deixar ele, como que a gente fala, prova de água e tudo mais, eles colocam muitos outros produtos que vão intoxicando você, além de asfixiar suas células. Isso é muito ruim. Mas se você quiser, na internet, no Brasil eu não achei, mas na internet, eu posso passar os links depois para a Fátima, você pode comprar o óxido de zinco não nano. E aí assim, uma colher de chá daquele óxido de zinco ele corresponde a um índice de 10 de proteção. Aí como que a gente vai fazer? Eu espero que vocês estejam anotando aí. A gente vai usar o óleo de coco, que a sua pele é uma, tá? O óleo de coco é uma benção. Ele é muito bom porque ele ativa a microcirculação. Ele tem um índice de proteção solar de uns 4 a 6. vários outros óleos, já vou falar disso. Ele diminui as rugas, prevê a aparição das manchas na pele de velhice, de sol. Ele é simplesmente seu grande aliado. É sempre, né? Óleo de coco, extravígio, primeira pressão a frio, melhor qualidade que você achar. Tem um outro elemento que tu pode usar que é manteiga de karité. Também ele é legal. Não sei se é tão fácil para vocês acharem, mas manteiga de karité é tipo como se fosse manteiga de cacau. Pode usar manteiga de cacau, não dá nada. Os dois têm um pequeno... Manteiga de karité tem um índice de proteção que o manteiga de cacau não tem. Agora, um que tem é o óleo de gergelim. Não torrado, tá, gente? O óleo de gergelim normal que você vai encontrar em farmácia de manipulação muitas vezes ou na internet. E você pode fazer uma mistura com isso. Ou seja, coloca duas colheres de sopa de óleo de coco ou uma colher de sopa de karité se você tivesse e não abandona. Meia colher de chá de óleo de gergelim e duas colheres de chá daquele óxido de zinco vai dar um produto de índice 20. Isso seria bom para o dia a dia. Se você quer um mais forte, coloca, por exemplo, mais duas colheres de chá e já índice 40 e por aí vai, entendeu? O óleo de jojoba também, não sei se eu estou falando certo, o jojoba, bom, o jojoba eu não tenho noção. Jojoba, ele tem também o índice de proteção. Um que eu não conhecia e eu fui respondendo as suas perguntas que eu acabei pesquisando isso, é óleo de semente de frambuesa, que tem um índice de proteção muito forte, que oscila entre 25 e 50. Então, o que eu sugiro a vocês? Procurem comprar esses produtos e façam sua mistura em casa. Se você não se sente muito à vontade que é muito difícil conseguir esse óxido de zico, usa aquele óleo de semente de frambuesa, misture ele com óleo de coco para permitir que você tenha mais produto para passar ele no seu corpo. E assim, sempre é muito bom você pensar, vai preparando sua pele, não faça que nem eu, né, branquela e fui lá, pá, lá no estado de Santa Catarina, em pleno Rio de Janeiro e eu fritei, ridícula, ridícula, não faça isso não, vai com calma e sabe, a beleza também de preparar o sol ela vem de dentro para fora. Então, assim, eu amo todo o grupo que vai me dar essa vitamina A, né, como que é, a vitamina D, mesma coisa, então todos os amigos para você preparar uma bela pele para o sol vai ser cenoura, beterraba, urucum, alguém perguntou do urucum, sim é protetor solar, os índios usavam, bem que eles fazem, o urucum é top, top, então assim, tem muitos produtos que tem um índice, aí quando você vai juntando quem tem com quem tem mais e quem tem menos e tudo mais, você já garante um pouco de proteção solar, o que eu sugiro realmente que vocês abandonem esses produtos do mercado, porque como eu falei para vocês, eles embrulham você de um plástico, e vocês repararam que mesmo que vocês tomam banho o negócio não sai, demora para sair, a pele fica bizarra, se tenta passar para ser plastificada, porque é, a gente não quer isso, a pele você tem que respirar, a pele tem que respirar, entendeu? Então, é muito importante que vocês se liguem com isso, alguns óleos são fantásticos para agir como proteção local e vai preparando o seu corpo, tomando muita água, suco de cenoura, sabe, você pode ir se preparando bastante para que a sua pele não esteja fritando e também tem que ter juízo, assim, aproveita as primeiras horas do dia, as últimas, quando tem o sol para dar um oi para ele, bem daqueles, aproveita dele e durante esse período que a gente mais produz a vitamina D, porque o sol, que é o precursor, é entre 11 da manhã e 1 da tarde, vai lá, 20 minutos, ninguém pediu a você 3 horas de fritagem, assim, ninguém, porque não vai funcionar, não tem um produto natural que vai fazer com que você possa fazer isso daqui, porque não foi feito para fazer, entendeu? Então, moderação é chave, disciplina e moderação são palavras muito importantes nessa fala hoje, porque é isso. Ok, vamos para a próxima pergunta, a Estela Barreto fez uma pergunta interessante, ela fala assim, é necessário o uso de protetores solares em ambiente fora do sol ou a indústria farmacêutica não usa imposto do consumismo? Olha, eu vou falar para você, tem uma epidemia de carença de vitamina D na população ocidental que é uma vergonha nacional, gente, o sol e o astra que nutrem toda a vida desse planeta. Os caras, a indústria e as corporações chegaram a gastar tantos milhões o suficiente para lavar a cabeça das pessoas ao ponto que hoje a gente olha para o sol e foge dele, tem medo dele, tem que colocar protetor da onde, gente? O sol regenera, o sol vai deixar você feito um péssago maduro, o sol é seu amigo, nunca foi seu inimigo, o que não está certo é você fritar três horas nas horas que ele está lá em cima, não é feito para você, olha os povos que a gente considera de primitivo, eles não estão fritando quatro horas na plena luz do dia, não estão fazendo, eles estão tomando sol todo dia, como que fazem os animais quando eles estão doentes? Eles vão tomar banho de sol, olha os cachorros na rua todo dia tomando banho de sol, não faz bem nos reumatismos, as pessoas tomando aqueles velhantinhos assim, pegando e tomando esse banho de sol, faz bem, mulher grávida tem que tomar sol no corpo inteiro, nos seios principalmente, tem que tomar sol, gente, esse negócio de ficar se entupindo de protetor solar, mulher que tem que usar protetor solar todos os dias, não, não, e não, 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 eu só falo não, porque você pode aplicar uns bronzeador que você pode fazer com suco de cenoura, com suco de beterraba, aplicar na sua pele para ela absorver todo esse beta-caroteno, você pode fazer com que ela veja o sol como mais amigável, entendeu? Se você é muito branca, então, sabe, vai com calma e usa a sua alimentação, a sua hidratação para poder tolerar, e sempre usa o seu óleo de gergelim na sua bolsa, sabe, usa um protetor base com o seu óleo de frambuesa, lá de semente de frambuesa, garantindo, mas assim, tipo, quem é moreno, tipo, pessoa como eu, é só você preparar a sua pele para poder acompanhar, e não vai precisar de nada, você não vai precisar de nada, no máximo, o óleo de coca, quem faz de iguaçu, às vezes é 53 graus, gente, a gente frita aqui para valer, sem problema, desde que você usa o sol com moderação. Pensei que era só nos nordestes que a gente fritava. Não, não, esse Brasil é assim. Essas dicas servem para quem tem a pele bem sensível, por exemplo, a argila, esses óleos, né, servem, né? Sim, sim, mas assim, eu vou dizer para você, mesmo você, Fátima, por exemplo, se você vai, e você sabe, você vai ficar meio que uma hora, naquele sol forte do meio dia, eu usaria um óleo protetor, um óleo de jogo, um óleo de frambuíça, especialmente se você está passando muito tempo fechado no teu escritório, por mais moreno que você seja, a tua pele não está, sabe, ela é muito sensível, igual, e como a gente não está passando muito tempo lá fora, a gente é muito sedentar, fica sentado na frente daquele computador, a gente perdeu essa capacidade, a nossa pele, ela se torna um bichinho frágil, reativo, né, então a gente tem que entender isso, então na verdade vale para todo mundo. A babosa é uma boa opção de protetor solar? Olha, pela fotoacessibilidade dela, eu sei que a fotoacessibilidade ela vem da parte externa da babosa, na receita que eu passei para vocês lá, que vai o óxido de zinco, que vai, olha, manter, óleo de coco e óleo de gergelim, você pode colocar um tiquinho de babosa porque ela é legal para hidratação da pele, mas eu, por exemplo, eu uso muito para tratar de dermatite, babosa, você pega a folha de babosa, pega o gel, aplica no couro cabeludo, na face da pessoa, no peito dela, mas eu não vou falar, e agora sai para o sol? não vou, só por medida de precaução, eu sei que, pode ser que tenha um pouco da barba dessa babosa que tenha passado, e eu já fui queimada com a fotoacessibilidade dela, então assim, já que tem tantas opções, né, vamos para as mais seguras. Ok, a Salilian gostaria de saber se com uma alimentação viva pode reverter problemas com estrias e calvície. Estrias? É isso? É, estrias e calvície. Olha, na verdade, assim, como eu falei para você, quando você tem uma alimentação viva, você tem muita água na sua alimentação, muita vitamina e muito nutriente, então provavelmente você pode esperar que a sua pele tenha uma aparência cada vez melhor, à medida que você vai incorporando essas coisas naturais, né, na sua alimentação, que você vai se hidratando bem, fazendo exercício, vai melhorar. Coisas que a gente viu tendo um resultado eficiente, é você fazer, usar polpa de uva diretamente na estria, deixando ela um pouquinho, tipo meia hora, polpa de cenoura, fantástica, por causa do beta-caroteno dela é muito bom, cenoura e para pele, fantástica. Então pode também aplicar direto nas estrias, uma mistura de azeite de olivo com babosa, vai fazer milagre, porque babosa ela cicatriza, azeite de olivo ela nutre em profundidade, então vai ajudar. Outra coisa que tu pode fazer é usar alfafa, que tem propriedade de antifúngicas, né, que é bom, e você pode misturar ele em um pouco de óleo de amêndoas, né. Um outro óleo que é muito bom é óleo de rícino, que tem propriedade anti-inflamatória, óleo de piscino para fazer cosméticos naturais, ele é fantástico, e ele vai ajudar também nessa recuperação da pele, que ele é maravilhoso para a pele, manteiga de cacau, suco de batata, para o mais bizarro que seja, suco de batata é maravilhoso também, que ele dá uma firmeza na pele, suco de limão, só tome muito cuidado com o sol, você pode fazer uma esfoliação para ajudar a reciclar as células mortas, né, porque as estrias na verdade são cicatrizes, né, ali você pode ter desenvolvimento desses fungos que vão frear a recuperação da pele, você pode ter, né, aí quanto mais você usar, por exemplo, um esfoliante básico com açúcar e mel e óleo de coco, por exemplo, e aí você vai hidratando localmente, podendo ser com óleo de coco e tudo mais, e faz bastante exercício, essa barriga, né, quanto mais você solicitar a sua pele, estica, faz uns trabalhos assim, físico e tudo mais, ela vai se recuperando, agora calvício, eu, na verdade assim, eu acho que é um mal que é muito de dentro, entendeu? Hoje em dia os homens estão ficando carecas e eu acredito que melhorando a sua alimentação vai ser realmente assim, o caminho. Eu não sei se aplicando alguma coisa, pode ser que sim, sabe, tem milhões de oportunidades provavelmente, mas assim, calvício, eu não vou saber te dizer, a não ser, cuido muito da sua alimentação e cuido dos seus hormônios, porque assim ó, pelo e cabelo é coisas dos hormônios, quanto mais você tiver hormônio, mais o seu sistema capital vai estar funcionando, então a probabilidade que ele dê uma melhorada à medida que você regula a sua alimentação, se hidrata bastante, é bom. Uma coisa que tu pode fazer é você incentivar a microcirculação sanguínea do teu couro cabeludo. Tem duas coisas, enquanto não tem cabelo, mesmo depois que tenha, você pode usar óleo de coco, massageando ele bem, né, e você pode usar também enxágua com vinagre de maçã orgânica, por favor, você coloca um tiquinho de vinagre de maçã, assim, num borrifador de 500 ml, completo com água filtrada, e depois você aplique, deixa alguns minutinhos e você vai passando e pronto. E uma outra coisa que funciona tanto para a calvície como para a queda de cabelo, que eu ouvi essa pergunta inúmeras vezes, é o chá concentrado de tomilho. Tomilho é um tempero maravilhoso, você vai pegar um punhado, 30 gramas, e você vai ferver em uma xícara de água, vamos dizer, uma xícara, duas xícaras, e você ferve ele, uns 3 minutinhos, deixa tampado até amanhã. Aí você vai coar e você vai usar de enxágua, ele vai durar uma semana o seu produto, mais ou menos. E você vai, quando você coloca no seu cabelo, você vai massagear bastante, se dê um prato, se dê amor pela ponta dos dedos, massageia bem, mentaliza bem, visualiza o seu cabelo, entendeu? Porque assim, queda de cabelo, calvície, são fenômenos, muitas vezes, que retratam desregulação hormonal. Quando a gente está muito nervoso, quando a gente não está dando ao nosso corpo o que ele precisa de básico para funcionar, você pode ter certeza, você vai perder seus cabelos um monte. Vocês não repararam? Quando a gente está muito nervoso, quando a gente está com, usa muito chapéu, o que a gente fica assim, sabe, estudando para os exames, o vendo muito pouco sol, pegando muito pouco vento no cabelo, o deixar ele muito travado, assim, muito preso, a gente perde cabelo para danar, sabe? Então, isso tudo é o emocional que está pegando e o químico, né? Então, o chá de tomilho, se você não se precaver, não dormir bem, não se massagear, não se amar, não se tratar, o chá de tomilho, desculpe dizer, vai ser tapar o sol com a peneira, mas, a princípio, ele vai dar resultados e para quem se cuidar e usar o chá de tomilho na cabeça, aí sim, aí vocês vão ver esse sucesso. Muito bem. A Ed, a Ed, a Laura, a Dice e outras pessoas perguntaram sobre o óleo de coco. Como é o uso e quais os benefícios do óleo de coco na beleza? Qual a real diferença em utilização do óleo de coco e gordura de coco? Ah, então, o óleo de coco e a gordura de coco, na verdade, são dois tipos de extração diferente. A gordura de coco, ela é, na verdade, como se fosse um produto menos refinado e ela é extração a quente, ok? Então, ela não é tão, ela tem muitas virtudes que o óleo de coco tem, só que ela é mais ácida e, por causa do refinamento, ela não tem tantos valores antioxidantes, por exemplo. O óleo de coco, extra virgem, primeira pressão a frio, seria uma benção de Deus. E eu, sinceramente, sempre falo que o ser humano é um bicho tropical e coco é uma das coisas mais abençoadas na nossa vida. O óleo de coco, gente, eu uso muito, principalmente, para a parte externa do meu corpo, eu uso na minha pasta de dente, eu uso na minha pele, eu uso no meu cabelo, ok? E uso também na minha comida, pontualmente, pontualmente, porque, olha, por mais saudável que seja, óleo e óleo, uma colher de óleo é uma colher inteira, 100% gordura, e o meu corpo não funciona tão bem quando há muito gordura concentrada na minha alimentação. Então, assim, pelo seu corpo, como eu falei para você ao início, ele é muito bom para ativar a microcirculação, ele é fantástico na prevenção da aparição das manchas devido ao sol, a velhice, ele é muito bom para prevenir as rugas, ok? Ele nutre em profundidade, ele tem esse efeito de protetor solar baixo, ou seja, uma coisa que eu realmente, até começar a explorar esse tema mais a fundo, eu só usava óleo de coco na pele, só, porque não precisa, ele é antimicrobacteriano, por isso que você pode usar nas feridas, você pode utilizar ele no caso dos fungos que atacam a pele da gente, dermatite, ele é legal, micose, rosácea, desidrosa, essas coisas meio pereba, brava assim, com infecção, entenda? E uso nos meus animais, eles amam, e o que mais que eu faço? Ele tem muito propriedade de antioxidante, então ele freia o envelhecimento celular, ok? o óleo de coco ele é simplesmente tudo de bom, você pode utilizar, por exemplo, nos cabelos cacheados, cabelos de modo geral, que precisam de uma nutrição profunda, você aplica no seu cabelo, pode ser no couro cabeludo, para a circulação sanguínea, mas cuidado para não deixar muita leosidade, né? E no fio, e você massageia sempre essa presença que eu estou falando para vocês, amor e consciência do que você está fazendo, não faça isso falando com fulano, resolvendo no WhatsApp, se atendendo, sei lá quem, pensando no dia de amanhã, aqui, agora. E pode fazer isso aí, deixando o negócio trabalhar, 20 minutos, meia hora, duas horas, fica ao seu critério, e saca a cabeça se quiser, eu faço isso com babosa, também, eu coloco babosa no meu cabelo, que é o meu cabelo cacheado, e ele tem esse desafio, como muitos cabelos cacheados, não são oleosos, mas eles têm a ponta seca, e podem ficar frágil, então a babosa e o óleo de coco são os aliados, porque eles dão uma nutrição maravilhosa, e aí você lava o teu cabelo. Na apostila de brinde, vocês vão ter essas opções de shampoo natural, de, opções para vocês cuidarem do seu cabelo, do jeito mais natural, menos agressivo possível, porque é muito importante que vocês entendam que esses produtos do mercado, por exemplo, creme hidratante para o corpo, você vai ver na composição, eles colocam álcool, por quê? Porque o álcool resseca. Mas por que que eles vão colocar o álcool numa creme hidratante? Porque você vai ter que usar mais. Você está entendendo a lógica? Então, é assim, por isso que eu não gosto de trabalhar com a indústria, não gosto de ir comprar os produtos, porque eles são foca trua, desculpa falar, mas é assim, eu gosto de, assim, nutrição, a creme hidratante, ela tem que nutrir, é óleo de coco, é manteiga de carité, manteiga de cacau, sabe? É isso, a gente tem que se nutrir de verdade, então, o óleo de coco ele é seu grande amigo. Você pode fazer uma coisa que a gente chama de oil pulling, que é uma coisa, você apenas usa óleo de coco e vai se massageando as gencivas, as gencivas, com óleo de coco, maravilhoso, ele é antibacteriano, então, por isso que ele é muito bom você utilizar para escovar seus dentes, você pode fazer uma mistura, por exemplo, uma pasta de dente rápida, usa um óleo de coco, coloca um pouco de bicarbonato de sódio, cautela com o bicarbonato de sódio para que tenha as raízes expostas, porque não tem esmalte para proteger o bicarbonato de sódio, ele errói, então, se você tem as raízes expostas, não usa bicarbonato de sódio, ele é maravilhoso, por quê? Pensando como alquimista, de novo, o óleo de coco vai ser como o solvente, vai ser o antimicrobacteriano, ele vai higienizar, amaciar, você pode massagear, maravilhoso, o bicarbonato de sódio, ele é o pó abrasivo, ele é o branqueador e também ele é o higienizador. E aí, o terceiro elemento que eu gosto de colocar é o óleo essencial, tipo, umas 15, 20 gotas para um frasco, que eu faço porque vai durar um mês para mim, meu namorado, é tipo, 15 a 20 gotas de óleo essencial de menta piperita, que é aquela menta refrescante, sabe, e você encontra tudo aquilo em farmácia de manipulação. Essa é uma receita de pássaro de dente super barata, super fácil, é todo esse jeito, você tem mil e um jeito de usar óleo de coco na sua vida. Não é à toa que eu fiquei revendo da copra, eu falei, nossa, eu preciso de um estoque, eu não tenho esse negócio de ficar comprando 200 ml por vez, tem que comprar meio litro mesmo. A Maria Antonilda e a Sandra Soares, elas perguntam por opções naturais de desodorante. Olha, óleo de coco, por exemplo, funciona muito bem, você pode também misturar o óleo de coco para fazer uma pasta, vamos dizer, óleo de coco é muito oleoso, saibam de uma coisa, óleo de coco, ele é oleoso, mas não fica oleoso, a sua pele o absorve muito rapidamente. E para quem se preocupa, óleo de coco é gordura, se eu estou chupando ele pela pele, vou ficar com gordura? Diferente, gente, eu falei para vocês, o transdérmico é uma coisa, quando passa pelo sistema digestivo e que tende a ser processado pelo seu fígado e outra história, e óleo de coco, nós sabemos, né, que ele é um ativador de metabolismo, da mesma maneira que ele agita a sua circulação para o lado de fora, quando você bota ele para dentro, também ele vai direto para o fígado, onde ele é processado, e ele é uma coisa que vai ativar o seu metabolismo, ele vai favorecer a queima de gordura, por isso que ele teve essa fama de emagrecer. Mas, gente, você entupindo de óleo de coco não vai fazer você emagrecer, tá, não venha com isso. Tá, voltando ao desodorante natural, mistura então, 6 colheres de sopa, por exemplo, de óleo de coco, para fazer um produto para você que vai durar um tempo, 1 quarto de estícara, ou 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, por quê? Porque ele desodoriza e desinfeta, e você sabe que o mau cheiro da axila, ele vem porque tem bactérias se desenvolvendo nessa zona de desintoxicação do corpo, porque os ganglios que eu falei para vocês estão logo ali, certo? Aí você vai acrescentar 4 colheres de sopa de maizena orgânica, ou farinha de araruta, e aí você coloca os óleos essenciais da sua opção, eu gosto de eucalipto, eu gosto de alecrim, que é refrescante, mas aí fica o seu critério. Isso é uma receita meio complexa, mas ela dá uma pasta bem legal, entende? Agora, por exemplo, o que eu fiz para o meu namorado, é você utilizar leite de magnésio, que você compra, eu falei, leite de magnesia, ok? Entende? Isso é da marca Philips, que é o mais indicado, e eu gosto de usar também com um pouquinho de óleo essencial, de lavando, de alecrim, e ele é um atleta, ele tem que fazer muito esporte, gastar bastante, transpirar e tudo mais, e esse para ele foi o mais prático que rolou. E uma outra opção que eu gostaria de propor para vocês, tem muito mais outras, ok? A gente tem muito mais outras coisas, eu estou só passando por cima, eu já estou vendo a hora passar, eu já estou impressionada, mas assim, um que é bom também, que você pode fazer um spray, quem gosta de spray, spray é legal porque não envolve gordura, não envolve pó, não vai manchar, não vai sujar sua roupa, nem nada, vai ser absorvido na hora. Você sabe que entre as outras carências da sociedade, o magnésio é fundamental, ele está envolvido em mais de 350 processos vitais no seu corpo, e nós todos estamos com carência. Então, muita gente fala de reposição, de tomar cloreto de magnésio, não só o amargo da descarga hepática, e sim o cloreto de magnésio. Então, você vai fazer o que? Você vai preparar o seu cloreto de magnésio, diluindo um saquinho em 1600 ml de água, e você vai pegar um tanto, que é cober num frasquinho pulverizador, e você vai pegar esse cloreto de magnésio e vai colocar um óleo essencial da sua preferência, ou não. Aí, além de, ele também vai, ele tem esse papel de neutralizar o desenvolvimento bacteriano e tudo mais, e além disso, você vai estar fazendo a reposição transdérmica do seu magnésio. Glória! Ou seja, você está fazendo viver dois coelhinhos de uma pedrada só. Você pode ter o seu desodorante, e além disso, você fez a sua reposição. Olha, a reposição, vitalidade na veia, suco de laranja orgânica, agora, feitinho, fresquinho pra mim, isso daqui, gente, não tem dinheiro que pague, isso é qualidade de vida. E se você se nutre desse jeito, assim, tipo, você poderia tomar isso durante o dia, só, apenas aquilo. Se você tem um problema agudo de pele, de saúde, faça esse teste pra você ver uma coisa. Você vai amar o resultado, você vai brilhar a sua pele, vai ficar incrível. Mas podemos prosseguir, né, Fátima, que eu sei que eu tô um pouco atrasada. Tome o seu suco, eu vou fazer a pergunta, você fica ouvindo. Pode falar. Como cuidar das reações de quando estamos passando por um período de desintoxicação no organismo, pois podem aparecer manchas ou reações desagradáveis? Você tem alguma orientação para quem está passando por isso? Olha, eu não vi muito bem que estava um pouco cortada. Eu entendi que tu tá falando de desintoxicação e crise de cura, né? Isso. Certo. Então, assim, ó, é muito bom a gente saber que se as toxinas entraram, elas vão ter que sair. E o que elas causaram ao entrar no seu organismo, elas vão provavelmente causar uma lembrete disso ao sair. Certo? Então, assim, ó, se você tá muito envenenado e que você quiser se purificar, se você optar por um caminho rápido, vai ser forte. E pode ser que você passe por dores de cabeça horrorosas, um mau hálito, boca ressecada, um fedor, sua transpiração, coisa horrível, dores, assim, problema de visão. Você pode passar por coisas bem assustadoras, mas o lado positivo é que você sabe que você tá se limpando. Não interessa até aonde. O doutor que eu tava falando pra vocês do desintoxicador por excelência, o americano, ele recebeu uma carta e uma mulher tinha um tumor no nariz, uma coisa meio grande. E ela xingou ele porque ele botou ela e os plantos medicinais e os frutos adstringentes, fruta vermelha e frutas hídricas, só pra resgatar a saúde das pessoas, certo? E ela expeliu a que ele tomou pelo nariz pelas vias naturais. Então, assim, tipo, e ela tava xingando, dizendo, nossa, eu me sinto miserável, nossa, eu nunca me senti tão mal, mas ela expeliu o problema, entendeu? Então, assim, ó, às vezes o caminho pra você chegar a resgatar a sua integridade física talvez não seja tão fácil, tão agradável. Mas o jeito que for, que nem a descarga hepática, não é agradável, gente, mas o que você sente depois vale a pena. Então, essas crises de cura, o que vai acontecer? Pode ser que você não passe por nenhuma delas, pode ser que você tenha alguns sintomas, pode ser que você tenha bastante, pode ser que dura um dia, três dias, uma semana, pode ser, sabe, varia muito, cada indivíduo é um universo diferente. então, nada do que, por exemplo, vale pra mim, vale 100% pra você. Não tem essa. Você é o alquimista de sua vida. Esse seu corpo, esse seu corpo, ele tem todas as particularidades que vieram junto com você. Você vai ter que fazer esse trabalho de falar com o seu corpo, de estudar, de meditar, de sentir ele, porque ele vai guiar você. Então, essas crises de cura, quando ela passa, dê todo o seu corpo que ele precisar pra maximizar a rapidez de resolução da sua crise de cura. Sabe, de repente, não coma mais nada, beba bastante água, bastante água, durma o suficiente, transpira, vai correr, sabe, faça essas coisas pra facilitar o seu processo de recuperação. E como eu falei pra você, alguns vão demorar uma semana, alguns nem vão ter, outros vão demorar seis meses, é de cada um. Então, paciência, paciência e amor. Eu já passei por crise por ativa que durou uma semana. Ah, olha só. E já passei por crise que eu consegui resolver em casa, mas outras que eu tive que procurar profissionais. Como eu não gosto de hospitais e nem de medicamento, eu procuro os terapeutas. os turistas, os profissionais holísticos, né, é o que eu aconselho pra cada pessoa, cada pessoa que está passando por uma crise dessa. Sim, sim. Evitar medicamento e evitar os hospitais, porque os médicos, eles não entendem uma crise curativa. Verdade, verdade. Mas é isso, gente, sabe, muitas vezes, eu estou vendo lá as preocupações, como tirar gordura do fígado e tudo mais. Gente, a alimentação, o seu fígado, ele é fantástico. Se ele está saturado de gordura, é porque você tratou ele muito mal. Entende? Por exemplo, os produtos light. A gente fala, ah, não, eu vou comprar um produto light. Tem ácido orótico, é um nome horrível, né, ácido orótico. O que ele faz? Ele sobrecarrega o seu fígado. Você se torna com o fígado entrando em cirrose. câncer do fígado. Ele está tão ingestado que dá para fazer foie gras com o seu fígado. Então, assim, é alimentação, sabe? Vai, comida de verdade nasce na terra. Isso é comida para o ser humano. Ela nasce na terra. Vai se alimentando com as coisas que a mãe natureza colocou para você comer e você não vai ter que se preocupar de mais nada, entendeu? Olha só, a Silvia, a Simone, a Gil-se, a Viviane e a Carla e outras pessoas também. Elas perguntam se existe uma forma de colorir os cabelos brancos de forma natural. Legal. Amo esse tema porque eu não tinge meu cabelo, eu tenho cabelo preto. Eu já passei por muito estresse, eu sou uma pessoa meio agitada às vezes, apesar que agora eu estou melhor, mas assim, eu já passei por momentos bem difíceis na minha vida e eu vivo muito intensamente. Então, se você vive emocionalmente intensamente, eventualmente seus cabelos vão retratar a sua ansiedade. Aí, tive um relacionamento com um esquizofrênico e menacei um tufão de cabelo branco bem do lado. Foi direto depois, assim, foi bem batata, vápte-vúpte, a reação, né, ação-reação. E aí, eu me recusei, por mais que no Brasil eu sei que as mulheres gostam de pintar a unha e tingir o cabelo, eu estou fora. É muita química, gente, não, não, não precisa. Saibam de uma coisa, tem produtos naturais que tingem o cabelo, sim, senhora. Por exemplo, eu era vidrada por café, né, e eu abri mão do café porque realmente ele não me faz bem ao ingeri-lo. eu sou uma pessoa agitada, ele me deixa muito mais agitada, ele acaba com o meu sistema digestivo, ele me faz soltar o intestino, não é legal, e eu fico muito irritada com as pessoas porque eu acho que o mundo está muito lento. Mas o café orgânico bem forte, se você fizer ele, você aplica ele no seu cabelo, deixa ele lá um tempo, e para fixar a cor, você enxerga o seu cabelo com aquele borrifador de vinagre de maçã que eu falei. Se você fizer isso bastante vezes, ele vai eventualmente tingir, sabe? Uma outra coisa também que você pode utilizar é o chá preto. Também, sempre procura melhor qualidade dos ingredientes que eu estou falando, sim? Uma outra coisa que você pode usar é, como se chama? Sálvia. Sálvia é fantástica. Sálvia, você deixa a sálvia que é muito bom para cobrir o cabelo grisalho. E alecrim, você faz uma mistura dessas duas coisas, deixa infusar por 10 minutos. Aí, não enxerga, você aplica isso daqui. E você vai ter que repetir, porque é natural, a gente não está falando de uma pintura, vai dar uns tons para os seus cabelos, entendeu? Mas eu acho muito melhor do que aquele horror de pintura que daí vai crescendo e a mulher fica com aquela barra ridícula lá, aí fica escrava, ela tem que se pintar para o resto da vida e está acabando com os cabelos dela, entendeu? porque assim, o cabelo pode ficar bonito quando ela se tinge o cabelo com aqueles produtos químicos e depois passa na chapa, por quê? Porque sabe o que eles fazem para o cabelo ficar bonito? Eles plastificam o cabelo. Da onde que isso é saudável, gente? É impossível. Então, você pode usar essa mistura de sálvia com alecrim ou chá preto e o café. Isso eu estou falando para os cabelos pretos, né? Agora, por exemplo, pela loira, você poderia usar camomila, fantasma, todo mundo sabe, né? Você pode usar o sumo de limão, que é um alvejante natural, você fica lá no sol, não coloca o limão na sua pele, mas coloca no cabelo, fica lá, é um processo demorado, porque é natural. Você pode também fazer uma mistura com açafrão, com calêndula, para o cabelo vermelho, você pode usar diferente, você faz um chá bem forte de chá de rosa mosqueta e coloca na hora, você faz uma pasta com páprica e aplica no cabelo. Ou aí você usa um suco de cenoura e beterraba, a mesma coisa, para dar uns reflexos avermelhados, assim. Tem várias técnicas, entendeu? Que você tem que entender a química. Eu uso o corante, café, chá, essas plantas, e depois eu fixo com o meu enxágue de vinagre de maçã. E se você fizer isso repetidamente, eventualmente, você vai alcançar a cor desejada. É claro que se você tem o cabelo totalmente branco, o café vai deixar o seu cabelo maruncular, ele não vai atingir você tipo o Fátima ou eu, não vai rolar. Mas sempre entendo que a natureza ela não faz essas coisas absurdas de pintar zero ou cem por cento, entendo? Ela vai dar um tom, uma coisa mais natural mesmo. muito bom. O Alisson, ele diz assim, um médico dermatologista estético me disse que é impossível fechar os polos do rosto, principalmente do nariz, sem químicas. Existe uma semana com a semana? Com certeza, claro. O vinagre, por exemplo, que é um tonificante, ele é fantástico, é babosa e maravilhosa, que você tem que entender assim ó, eu me lembro que antes de limpar da minha alimentação, essa zona T que eles chamam, que é a zona com mais oleosidade no rosto, que ela pega o nariz, ela pega o queixo e ela pega a testa, né? Essa parte aqui, geralmente, ela fica com os pôres mais abertos mesmo. Então, o que você pode fazer? Você pode usar uma água quente, você fica por cima dessa água quente para dilatar bem os pôres da sua pele e eventualmente você pode fazer um esfoliante natural, por exemplo, utilizando um açúcar, um mel e uma babosa. Uma vez que você abriu bem e que você faça essa esfoliação toda semana, você vai ter uma higiene de pele bem melhor. Faça essas máscaras de argila que a gente falou, vai ajudar você a regular a oleosidade, porque o que é um problema de pôr aberto com aqueles pontos pretos? É acúmulo de sebum, de gordura, as glândulas que estão produzindo a gordura celular estão saturadas e a sua pele não está podendo respirar. À medida que você limpar a sua alimentação, a sua pele vai limpar. E eu me lembro que a minha pele era muito mais, os pôres eram bem mais abertos no meu nariz e hoje está fechadíssimo. Ah, quanto tempo levou? Não sei, gente, eu não monitorei. Só sei que assim, a minha pele foi ficando uma maravilha. Eu, todos os problemas de circulação foram embora, todos os problemas que eu falei para vocês que eu tinha, não tenho mais. Eu resgatei até minha vista, sabe? Então, é realmente assim, é milagroso esse jeito de viver. Mas paciência, porque vai requerer dedicação, disciplina e paciência. porque a natureza, você tem que entender que você vem de muitos anos de abuso e intoxicação. Então, não é porque você vai, ah, eu fiz o chá de tomilho e não deu certo. De repente, você vai ter que fazer algumas semanas até você observar o resultado, mas é o seu aliado, é isso que você tem que entender. Em termos de química, ele está trabalhando a seu favor. É uma coisa que a gente tem que entender isso que você falou, né? Às vezes a gente tem o quê? 50 anos, 60 anos, tem uma senhora que escreveu para a gente aqui que disse que tem 78 anos. Está perguntando o que pode fazer para melhorar o seu aspecto. Então, é um novo construir, são novos hábitos, de mudança de hábitos de muito tempo, né? Então, essas coisas não assim do outro, né? Com certeza, paciência. Paciência e determinação. A Alexandra Duarte, Aure Nutricionista, Debbie Debrini, ela se pergunta assim, há produtos naturais que possam usar para alisamento do cabelo, para substituir os alisamentos químicos mais agressivos? Pode, pode. É que assim, por que você vai querer alisar seu cabelo? Deve estar afro, provavelmente a coisa mais incrível, deixa ele cachar. Eu acho que a mulher, ela tem essa ideia que o cabelo tem que ser domado, assim, não tem que ser domado nada, a gente bruxa mesmo, a gente tem que reconhecer a nossa natureza. Isso seria a minha primeira opção, mas provavelmente não seja tão popular assim. Mas assim, vou dizer para você, muitas vezes, para você alisar o cabelo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que engomar ele com uma substância que vai fazer ele pesar, para que ele resiste a sua natureza, a sua intenção primordial de querer cachar. Então, a gente recorre a produtos que podem ser um pouquinho pesados, que se você abusar, pode ser que desregule um pouco o seu couro cabeludo. Tipo, às vezes, recomendo leite, iogurte, essas coisas. Não vamos querer cair nos latichinhos, não, que, por mais que eu sei das virtudes que eles podem ter por cima da pele, eu prefiro ficar fora. Então, tem uma receita que eu puxei que eu acho que ela é razoável, a gente vai usar para hidratação aquela tal da babosa, você usa duas folhonas, você puxa o gel, você vai pegar um sabão de coco, um quarto só de uma pedra de sabão de coco que você vai ralar, para fazer um shampoo, né, e aí você vai usar dois copos de água para diluir esse sabão, você vai derreter, e você pode colocar tipo um 100 ml de óleo de coco ou leite de coco, vai com o leite de coco para você fazer o teste, pode experimentar os dois, mas eu acho que o leite de coco é jogo, e 40 ml, bem menos, de óleo de abacate puro, e aí você vai bater isso no liquidificador, né, e você vai massageando no seu cabelo, até que faça uma espuma, e tu deixa o negócio trabalhar uns 35 minutos, assim, e aí você primeiro enxerga com água morna para tirar a gordura, e na segunda vez você enxerga com água gelada, fria, e aí você faz a sua chapinha normal para você ver uma coisa, eu não faço, mas é só um receio de sucesso, assim, provado por outras mulheres, então pode ser uma opção para você, vê se serve para você, espero que sim. Agora a gente vai para as últimas perguntas, depois a gente vai entregar o brinde, né, Anny? Sim, sem problema. A Márcia, a Cecília, a... como é o nome? Vasiliki? E várias outras pessoas pediram dicas para lavar e hidratar os cabelos. Para hidratar e lavar, né? Olha, o brinde vai ajudar muito nisso, né, sabemos, porque para lavar eu falo disso do início até o final, né? Para hidratar o cabelo, eu acho que até agora vocês já cataram essa lógica da química, né, que você pode utilizar. No seu cabelo, na verdade, você pode usar uma babosa, eu faço um... eu pego o gel que eu extraí da folha, eu aplico na minha cabeça, ensaco a cabeça e deixo lá para você poder, sabe, eu deixo duas horas, três horas depois eu só enxergo com água, nossa, cabelo é uma sede para cabelo cacheado, é simplesmente maravilhoso, né? O que você pode fazer também é fazer um shampoo com leite de coco e óleo de amêndoa também. Sempre aquela base de pensar assim, ó, se eu quero untar, né, você pode fazer essa parte. Mas tem várias outras receitas, vocês vão ver no brinde, você pode usar limão, que é um ácido que vai fechar as escamas do seu cabelo e pepino, que é o hidratante, entende? Você sempre quer nutrir e fixar, nutrir e selar o cabelo. Você pode usar o óleo de coco nas pontas, pegar assim, entende? O cabelo é isso, você tem que entender que para ele ser nutrido, ele precisa de óleo e para ele ficar brilhoso e desembaraçado, você tem que usar o vinagre de maçã, o ácido, o limão, entendeu? Isso daqui é basicamente o que você precisa entender para poder brincar com o seu cabelo. Muito bem. A Bina Costa tem alergias a shampoo e condicionadores e tem muita coceira na cabeça depois de usar esses produtos comerciais. Com certeza. Você acha que essas dicas podem ajudar, tem alguma orientação específica? Ah, então, eu acho que realmente, assim, naquela apostila, bônus, vocês vão ter a base mais neutra de sabão que você pode usar tanto para lavar seu corpo como para lavar seu cabelo. Não me agradeço, é um presente de Deus, meu. Essa daqui é uma dádiva que eu fiquei procurando muito. Hoje, o meu namorado tem problema de dermatite, eu já tive, assim, uma pele bem delicada, sabonete para mim não rolava, sabe? Deixava a minha pele tudo desidratada, ressecada. Eu sou vata, né? Vata pita, em termos de ayurvédica, então, pele fina e ressecada, bem fácil, não gostava, então, vocês vão ver que, assim, usando esses produtos, eu faço o sabonete e o shampoo na base de azeite de oliva, primeira extravinha de primeira pressão, blá, 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 sendo assim, você tem a base mais respeitosa do pH da sua pele, da sua natureza, então, assim, é um sabão suave e você pode diluir ele e colocar babosa e colocar, sabe, óleo de coco, manteiga de carité, você tem que trabalhar assim, e esses produtos do mercado, jogue fora, nem gaste uma fortuna nesses produtos, não faça isso, não, e sempre, por mais que você use apenas o sabonete de castela, que é feito com azeite de oliva, enxague com o seu borrifador de vinagre de maçã e água, não só o cabelo, a sua pele também, esborrifa no seu corpo inteiro e sinta, o vinagre, as pessoas têm essa ideia que fede e tudo mais, o vinagre é desodorante, o vinagre é meio amaciante de roupa, ele desinfeta, desodoriza, ele desembaraça o cabelo, ele regula o pH da sua pele, que é melhor do que isso? Não tem, ele tira todos os resíduos de sabão, o vinagre é um grande amigo da beleza e da higiene. Muito bem. Então nós chegamos ao final das perguntas, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham... Tem tanta coisa para cobrir, né? As pessoas tenham recebido as respostas das suas perguntas, mas quem ainda quiser ainda alguma orientação, pode até se dirigir a você. De que forma, Anny? Pode, então, na verdade, assim, eles podem me encontrar na minha fanpage no Facebook, que eu vou até digitar aqui, ó, facebook.com, né? facebook.com barra dicas da Sophie. Ali, gente, vocês podem me encontrar. E, também, assim, precisando, assim, de um contato individual, vai ser por e-mail, aqui. E vai ser também pelo WhatsApp, se for preciso. Gente, eu não sou boa de grupo de WhatsApp, então, por favor, não sou muito boa disso, mas, assim, caso de emergencial, o contato, eu estou aqui para ajudar. E eu sei que, assim, tem muito material que a gente queria cobrir, celulite, celuquê, celuquê. Eu quero muito auxiliar vocês com tudo isso, mas saibam de uma coisa que eu e a Fátima, a gente está trabalhando, e a gente não vai abandonar vocês, não. A gente vai continuar fornecendo mais conteúdo. No Semave, eu vou tentar cobrir essas coisas em muito mais detalhes do que eu pude fazer hoje, que duas horas é muito pouco, infelizmente, a gente é muita gente, cada um tem seu pepino particular, é difícil, mas eu espero que, né, a gente conseguiu cobrir vários pontos que vão servir para muita gente. e precisando, nós estamos às ordens, eu estou muito feliz de poder participar, e muito obrigada pelos lindos comentários, é muito querido de vocês, tem até gente falando em francês, não é? Merci. Muito lindos. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, Anne, obrigada pelo seu tempo aqui, pela sua disposição. Prazer, prazer. Cada pessoa que está aqui ainda, né, o link já está lá, o link é um brinde, então, cada pessoa pode pegar o seu presente, né, e eu quero lembrar que na próxima semana tem mais, né, vai ser, cada semana vai ser assim, até o Semave, a gente vai ter um encontro ao vivo por semana, a gente já deixa marcado aqui, já fica marcado aqui o nosso próximo encontro, na próxima terça-feira, no mesmo horário, no dia 19, às 8 horas da noite, horário de Brasília, né, e fica ligado no seu e-mail, porque você vai receber os avisos, os links do encontro, e vai ficar por dentro das novidades do evento, né, que está quase chegando, né, está bem pertinho, né, não? o tempo está fugindo, parece. Então, coloca na sua agenda, é no dia 3 a 9 de maio, esquece não, né, entra lá, quem ainda não fez a sua inscrição, semave.com.br, e se inscreve, pega o seu e-book, tem um lindo material lá, de brinde, para quem se inscreve, né, um e-book com 23 receitas maravilhosas, e também quero lembrar do bônus virtuais, né, do bônus virtual, aliás, do bônus virtual, para quem, a gente já deu o link ali em cima, mas para quem ainda não anotou, é semave.com.br barra, receba, traço, prêmios, lá você pega o seu link, para chamar os seus amigos, desbloquear os seus brindes, ok? Então, é isso aí, a gente se vê na próxima terça-feira. Ok? Muito obrigada, mais uma vez. Boa noite para todos, muito obrigada pela participação, foi mais uma vez uma experiência maravilhosa, e assim, estamos aqui à disposição, e daí no semana a gente se vê de novo, com certeza, um beijo no coração. Exatamente. Então tá, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.